Presidente Luiz Paulo. Pois não, Valdeque. Bom dia a todo mundo aqui. Eu só quero informar o seguinte. Eu fui convidado pelo Supremo Tribunal Federal para fazer uma exposição na audiência pública sobre a DPF 635 a respeito da letalidade policial. E minha fala é daqui a alguns minutos. Então, só estou informando que daqui a pouco eu terei que sair da CPI, vou entrar na audiência do Supremo e depois tentarei voltar aqui. Só isso. Perfeitamente, Valdeque. Afinal, de quantos, o STF tem uma certa prioridade sobre isso? Não é, doutor Rodrigo Lopes? Bom, vamos iniciar. Não acaba tendo nesse sistema constitucional. Vamos lá. Deputado Luiz Paulo. Marcelo Neves, presidente. Obrigado, Marcelo. Vou pedir a todos para fechar o som para a gente iniciar. As 10 horas e 3 minutos do dia 19 de abril, na qualidade da presente CPI, e contando com a presença dos senhores deputados, Márcio Pacheco, relator, Carlos Macedo, Carlos Macedo, Valdeque Carneiro, Dionísio Lins, já justificada a ausência momentânea da deputada Marta Rocha, que ela já justificou no sistema, dou por aberto os nossos trabalhos da terceira reunião ordinária, conforme o edital publicado em 15 de abril passado, com a finalidade de ouvirmos 1. Explanação a ser feita pela Cefaz e pela PG18. PG18 é uma subprocuradoria da Procuradoria Geral, especializada em óleo e gás, sobre o exposto no ofício Cefaz 189 de 2021. E também explanação pela Cefaz e a NP sobre o escopo do convênio a ser celebrado entre a Secretaria de Fazenda e a NP e sobre o arcabouço da fiscalização. Assim posto, queria registrar a presença pela Cefaz do secretário Dr. Guilherme Mercês, da Dra. Beatriz Guerreiro Ferreira, chefe da AFE 04, Dr. Carlos Eduardo Fortunato, chefe da AF15, o Dr. Rodrigo Soares Agueiras, subsecretário de Receita, o Dr. Flávio do Cabo, subsecretário adjunto de Receita, pela PG18, Dr. Paulo Henrique Mainier, pela NP, Dr. Tiago Neves de Campos, que eu já vi aqui presente, mas também está convidado Dr. Rubens Serqueira Freitas, pelo TCE, os doutores Jefferson Ruiz Terroso Correia, Dr. Leonardo Lima de Menezes, ainda não está presente o Ministério Público, procurador... Deputado do Ministério Público está presente, eu vou trocar equipamento, porque esse aqui, eu não sei porque deu algum problema na minha câmera, tá? Obrigado, doutora Karine presente, Karina Susan Oliveira Gomes da Cuesta, e o procurador Rodrigo Lopes Lourenço, assessoria fiscal com o Mauro Osório e a doutora Magna Chambriá, a Ompetro, representada pelo Dr. Marcelo Neves e Dr. Diego Manhães, a Emerge, representada pelo prefeito Luiz Antônio da Silva Neves, e eu pergunto se tem alguém que eu não nominei. Bom dia, deputado. Aqui é Alex Rabelo, eu sou subinspetor da AF15, Receitas Não Tributárias. Muito obrigado, Alex Rabelo. Mais alguém? Bom dia, presidente. Alexandre Mello, presidente da Sinferro. Alexandre Mello, presidente da Sinferro. A se imposto, com a presença da nossa deputada, desculpe, deputada, membro efetivo aqui da nossa CPI, que esteja presente, passo a palavra pela primeira exposição, o Dr. Guilherme Mercês, secretário de Fazenda do Estado. Obrigado. Obrigado. Bom dia, deputado. Bom dia, deputadas, e a todos presentes. Cumprimento a todos. Elogiando mais uma vez a iniciativa dessa CPI. Cumprimento também, em especial, o presidente dos sindicatos e os auditores fiscais do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre Mello. E aí, adro um parênteses, deputado, na semana passada, tivemos um avanço importante em termos de estrutura da Cefaz, na medida em que o novo decreto de estrutura definiu que só os auditores de carreira podem ocupar as posições de subsecretário e superintendente dentro da Fazenda, reforçando aí esse trabalho de fiscalização, que é o que tem feito a diferença nessa recuperação da arrecadação nesses últimos tempos. Deputado, assim como conversado antes, a proposta de apresentação é que eu faça uma exposição geral, a visão geral do tema. Depois, o procurador Paulo Henrique explorar as questões jurídicas relacionadas ao tema e depois o auditor Fortunato apresentará em detalhes os cálculos e as auditorias enviadas no documento, no ofício, em resposta à solicitação desta CPI. É bom lembrar que tanto a procuradoria quanto a Fazenda têm trabalhado em conjunto. O Paulo Henrique, por exemplo, é um procurador que já foi anos procurador-chefe da Fazenda, também foi o chefe da Corregidoria de Controle Externo, que é a Corregidoria Tributária. Então, tem ampla sinergia já nesse trabalho e por isso que a gente está propondo uma apresentação nessa sequência. Vou começar um pouco com o histórico, deputado, e para a gente olhar um pouco, ter uma visão geral de como isso andou e como essas decisões judiciais ratificaram a competência da Secretaria de Fazenda para fiscalizar as participações especiais por serem receitas originárias do Estado do Rio de Janeiro. Então, vou voltar lá a maio de 2019, na ADIM 4606, que de fato deixa claro a possibilidade de fiscalização e não só isso, a criação de obrigações acessórias pelos Estados para as concessionárias. Isso é muito importante, porque isso vai nos ajudar nesse processo, eu vou mostrar mais à frente, a de fato executar as devidas auditorias. Depois, em março de 2020, outra ADIM, a Amea 233, questionou a Lei Estadual 5139 e, mais uma vez, mesmo após o questionamento, o acordo reforçou a competência da Cefaz para a fiscalização dessas receitas originárias do Estado do Rio de Janeiro. Em junho de 2020, basicamente um pouco depois ou imediatamente depois, a minha chegada à Secretaria de Fazenda, nós formalizamos, portanto, a discussão, a retomada da discussão do convênio Cefaz-ANP, iniciada já em julho de 2019. E logo no mês subsequente, a gente teve alguns movimentos, eu diria, centrais em toda essa discussão. Porque em julho de 2020, após a gente retomar, ou mais ou menos na mesma época da gente ter retomado a discussão do convênio, o TRF2 tomou uma decisão unânime, dizendo que a Petrobras deveria disponibilizar a Cefaz todos os documentos de informações referentes às deduções dos últimos 10 anos. Esse pedido resultou primeiro de um pedido de informações para uma fiscalização específica e desembocou nesse pedido mais amplo de documentos dos últimos 10 anos. Aí, então, a Secretaria iniciou uma negociação amigável com a concessionária, mas, é bom ressaltar, e aí exalta o trabalho da AF15 na liderança do Fortunato, a despeito das conversas, das negociações amigáveis com a ANP para estabelecer um convênio. A Cefaz teve reforçado o direito pelo Supremo Tribunal Federal de fazer a fiscalização. E, além disso, mesmo na negociação com a empresa para as informações necessárias a uma completa auditoria, a Secretaria de Fazenda, mesmo com dados escassos disponíveis, abriu os primeiros relatórios de fiscalização da AF15 em julho de 2020. em janeiro de 2021, uma nova leva de fiscalizações da Cefaz. No total, nesses nove meses, nós temos dez fiscalizações abertas pela Secretaria de Fazenda e um terceiro levantamento já em curso. É bom lembrar que, cabe frisar, porque na última reunião houve uma discussão muito grande em torno da capacidade da ANP fiscalizar isso sozinha, desde 2014, a ANP não abriu nenhuma fiscalização para apuração de deduções de despesas. Nos últimos nove meses, a Cefaz abriu dez auditorias para fiscalização de deduções de despesas após as decisões do STF e do TRF2. ou seja, a Cefaz foi absolutamente tempestiva tanto na interconexão com a ANP quanto com a concessionária, mas, a despeito dessa conexão com ambas do trato negocial, abriu, sim, as fiscalizações cumprindo o seu papel de Secretaria de Estado de fazer a devida proteção das receitas direcionadas às políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Só uma dúvida aqui na sua primeira exposição. Essa sua linha do tempo é só sobre a gestão atual, né? Não, eu mencionei também o início lá atrás, deputado, onde começou a DIN 4606, tá? Sim. Só para reforçar, esclarecendo aí. Essa retomada da... E também mencionei também que esse convênio da ANP foi iniciado, na verdade, a negociação em julho de 2019. Só para lhe explicar que existe um convênio assinado pela Secretaria de Fazenda com a ANP, convênio 01 de 2015, antes dessas decisões, que está aqui assinado pelo, então, secretário de Estado, Júlio César Carmo Bueno e pela presidente da ANP à época, Magda Maria de Regina Chambriá. Então, é só dizer que eu tenho aqui de posse, depois vou falar sobre isso, um convênio número 01 de 15, que, não sei porquê, só foi para corpo processual em janeiro de 2018, mas eu vou lhe enviar posteriormente para o senhor conhecer e depois vamos falar sobre isso. Por isso que eu fiz a pergunta. Vamos em frente, por favor. Agradeço a contribuição, deputado. Seguindo um pouco na explicação das deduções, primeiro é importante dizer na dificuldade de fiscalizar a Secretaria de Fazenda tem. Por quê? A prática comum é a gente fiscalizar o ICMS, onde a gente rastreia todas as operações através das notas fiscais, principalmente as eletrônicas. No caso da participação especial, a gente consegue só fazer isso através da contabilidade de custo registrada pelas concessionárias em sistemas próprios de contabilidade, geralmente sistemas padrão, bastante conhecidos em mercado, são poucos os sistemas desse tipo e desse porte disponíveis em mercado. Então, fica impossível para a Secretaria de Fazenda verificar com exatidão todas as deduções de bens e serviços ou até pagamento de impostos, multas ou denúncias espontâneas, porque a CFAZ sempre recebe esses dados de forma agregada. O auditor Fortunato vai entrar mais em detalhes dessas questões. Quais são as exigências da CFAZ aqui, inclusive, postas em ação judicial, as quais eu citei anteriormente? Nós estamos pedindo os custos dos últimos 10 anos por campos, especialmente gastos exploratórios. A ANP não exigia esse tipo de dado, pelo contrário, a concessionária sempre declarou essas informações de custos por blocos e não por campos, ou seja, é possível que a gente tenha aqui, e a gente quer verificar, se teve deduções cruzadas por campos, já que a gente está considerando informações por blocos. E também, dentro do processo judicial, a concessionária alegou que levaria sete anos para apresentar esses documentos probatórios. A F15 está se debruçando em cima disso, e como eu acabei de dizer, só é possível apurar com exatidão esses valores quando a Secretaria de Fazenda tiver todas as informações disponíveis, mas, dado o nosso histórico de fiscalização de ICMS, a gente pode usar como uma proxy o volume de autos e denúncias espontâneas pagas sobre o total de ICMS, ou seja, eu estou utilizando uma proxy da eficiência da receita estadual na recuperação de tributos e aplicando isso às participações especiais. Eu diria que essa estimativa cabe até conservadora, por quê? No caso do ICMS, a fiscalização, a possibilidade de fiscalização é sabida e esperada, e, portanto, isso evidentemente influencia o comportamento do contribuinte. Por outro lado, no caso das deduções, essa fiscalização não é esperada, e, portanto, há mais espaço para comportamento errático do contribuinte. Então, aplicando a proxy de autos de infração e denúncia, a gente chega a uma estimativa que pode ser aí, uma fiscalização pode resultar em quase 9,8 bilhões de reais em autos de infração ou denúncias espontâneas relacionadas a essa fiscalização de participações especiais das deduções especificamente dos últimos 10 anos. Outro ponto importante nessa discussão, deputado, e que, obviamente, está muito relacionado à questão das deduções, é que a divisão de campos gera perdas significativas de receita também, na medida em que a participação especial é voltada para grandes campos e tem alíquotas progressivas. Então, é natural que as concessionárias busquem a subdivisão de campos de grande porte. Isso está acontecendo na Justiça em dois grandes campos do Estado do Rio de Janeiro, o campo de Lula, cuja tentativa é o desmembramento em Lula e Sernambi, e o campo de Tartaruga Verde, na tentativa de desmembramento para Tartaruga Verde e Tartaruga Mestiça. A ANP e Petrobras disputam isso judicialmente há muitos anos e o Estado do Rio de Janeiro já conseguiu recuperar uma parte desses valores depositados em 2015, mas, desde então, não conseguiu recuperar esses valores, esses valores estão depositados na Secretaria do Tesouro Nacional, se querem depósitos judiciais, o Estado do Rio de Janeiro consegue recuperar isso, até porque não são na prática depósitos judiciais, mas o Rio de Janeiro é bem verdade, tem lá acumulados 1,2 bilhão de reais até fevereiro de 2021. E se esse litígio fosse resolvido, obviamente, em favor do Estado do Rio de Janeiro, no caso, em favor da ANP, a gente está falando de mais, em torno de 400 milhões de reais ao ano para o Estado do Rio de Janeiro. Esse litígio já se arrasta há muitos anos, pelo menos até desde o início da década de 2010 até agora e também envolve volume significativo para o Estado do Rio de Janeiro. Para finalizar meu encaminhamento, deputado, eu ia abrir para a parte mais técnica tanto do procurador quanto do auditor, gostaria de expor qual o nosso plano de trabalho aqui já em curso relacionado a esse tema. Primeiro, o convênio é a ANP e aqui é importante deixar claro, a Cefaz precisa de autonomia e tem esta garantida por decisão do STF. O convênio é muito pertinente, sim, mas que seja de forma complementar e eu acho que é importante, ele vai ser uma ferramenta muito importante para eventuais demandas das prefeituras. É bom dizer que toda essa discussão afeta muitas prefeituras. O campo, as discussões de divisão de megacampos como Lula-Sernambi e Tartaruga e Tartaruga-Mestiça é um dos casos onde tem muito recurso envolvido de municípios também. Outro ponto fundamental e que a gente está prestes a avançar é um marco legal do setor e temos como base de atuação justamente a DIN 4606. Por quê? Nesse marco legal que a gente vai finalizar no máximo até o mês de junho, nós vamos exigir, nós, Secretaria de Fazenda, inscrições estaduais e obrigações acessórias como emissão de nota fiscal e escrituração AFD por campo, por filial e por empresa. Dessa forma, a gente vai dar um grande passo à conformidade aqui no Estado do Rio de Janeiro no que diz respeito à fiscalização do setor de óleo e gás. Por quê? Há mais de 10 anos, há pelo menos 10 anos, o Estado funciona com um tratamento tributário especial chamado TTE voltado ao setor. O marco regulatório vai dar, de fato, uma outra ferramenta de fiscalização para a receita estadual, além de dar conformidade e segurança jurídica, não só para o setor, mas também para o fisco estadual. Outro ponto importante, não dedução de impostos como repeto o SPED, repeto a industrialização, ICMS e diesel marítimo, já está proposto pela AF15 a minuta de um instrumento para ajuste de conduta das empresas ou evitar que elas façam deduções indevidas de impostos em cima das participações especiais. Já há processo aberto também na Secretaria de Fazenda. Outro ponto muito importante que foi objeto de discussão na última reunião, reforço da equipe de fiscalização, especificamente da Auditoria Fiscal especializada número 15 de receitas não tributárias. Já foi aberto processo seletivo pela Subsecretaria de Receita para no mínimo mais quatro auditores fiscais estaduais para a AF15. Isso é só o começo. A gente tem outras iniciativas de encaminhamento para reforço nessa área. E, além disso, também está muito bem encaminhado com a PG18, que é a Procuradoria responsável pelo tema, uma parceria para a criação de grupo de trabalho operacional permanente no Comitê de Recuperação de Ativos no Estado do Rio de Janeiro, do qual fazem parte a Secretaria de Fazenda, a Procuradoria Geral do Estado e o Ministério Público como convidado. E esse grupo operacional pretende envolver tanto a AF15, que é de receitas não tributárias, como também a AF04, voltada especificamente a combustíveis, obviamente, em parceria com a PG18. Então, já temos em curso cinco grandes ações que definitivamente vão mudar a forma de se relacionar com o fisco na área de petróleo e gás, cumprindo algumas ações que a Fazenda estava demandando e agora é possível depois dessas decisões judiciais, não só da STF, mas também do PRF2. Obrigado, deputado, e passo agora a palavra ao Procurador do Estado, Paulo Henrique, evidentemente, estou aberto a perguntas e discussões de todos. Vamos deixar para a parte quando chegar as perguntas, a gente vai anotando. Obrigado, secretário. Por favor, nosso Procurador Paulo Henrique da PG18. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, deputados e deputadas. Vou aqui falar, fui convidado e agradeço o convite, presidente. Sou procurador-chefe dessa procuradoria nova, uma procuradoria de petróleo, o gás natural e outros recursos naturais, a PG18. O foco hoje é para tratar dos gastos dedutíveis na apuração da participação especial. Vou abordar, tentar apresentar, explicar para os senhores quais são os gastos dedutíveis e também quais são as possibilidades e limites da fiscalização da dedução desses gastos. voltando lá no fundamento legal dessa dedução, o artigo 50 da lei 9478 de 97, o parágrafo 1º, ele estabelece que o edital e o contrato estabelecerão que nos casos de grande volume de produção ou de grande rentabilidade, haverá o pagamento de uma participação especial a ser regulamentada em decreto do presidente da república. E o parágrafo 1º coloca que a participação especial será aplicada sobre a receita bruta da produção deduzidos os royalties, os investimentos na exploração, os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na legislação. E eu gostaria de chamar a atenção então exatamente para o ponto da exigência de um decreto e de ser um rol taxativo desses gastos. em relação ao decreto, o decreto 2705 de 98 não regulamentou as deduções possíveis. No artigo 22 desse decreto ele apenas faz remissão exatamente ao parágrafo 1º do artigo 50. Então não houve em decreto qualquer especificação sobre aqueles termos constantes da lei 9478. Dando seguimento então coube a ANP regulamentar quais seriam então esses gastos dedutíveis. E aí eu chamo atenção para quatro atos normativos da ANP. O primeiro é a portaria ANP 11 de 99 que disciplina o plano de contas que deve ser observado pelas concessionárias em sua contabilidade interna. A portaria ANP 58 de 2001 ele aprovou o DAP que é o famoso demonstrativo de apuração da participação especial que é a base de todo trabalho que a gente vai analisar agora. A portaria ANP 180 de 2003 ele aprovou o relatório de gastos trimestrais o RGT ao ser utilizado na elaboração das demonstrações contábeis e financeiras sobre todos os gastos incurridos nas atividades de exploração desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. E por fim a resolução ANP 12 de 2014 que estabelece os procedimentos para apuração pelos concessionários e esse ato normativo ele revogou expressamente a portaria ANP 10 de 99 que já tratava do mesmo assunto. Bem o que que diz então o que prevê a resolução ANP 12 de 2014 a resolução ANP ela permite a dedução de gastos na exploração gastos no desenvolvimento e na produção prevê ainda algo que a gente vai abordar com mais detalhe à frente provisão de gastos com abandono e os gastos efetivamente incurridos com abandono e que não foram provisionados. E aí eu chamo atenção a essa portaria ANP 10 de 99 que de 99 a 2014 em tese teria permitido também a dedução dos valores pagos a título de bônus de assinatura a resolução ANP 12 de 14 ela não fez tal previsão nós vamos conversar sobre isso mais à frente dando seguimento senhores queria chamar atenção para essas três resoluções esses três atos normativos que devem ser comparados então com a resolução ANP 12 de 2014 como eu falei a resolução 12 de 14 prevê a possibilidade de dedução de gastos na exploração desenvolvimento e produção e abandono a portaria que prevê o plano de contas é dispõe que os gastos têm que ser registrados em sua contabilidade em uma conta de exploração uma conta de desenvolvimento e uma conta de produção a portaria ANP 180 também faz a previsão de declaração e essa é uma declaração que é enviada à ANP trimestralmente que tem um anexo 1 de exploração um anexo 2 desenvolvimento abandono e um anexo 3 produção lembrando que esse RGT ele deve ser apresentado desde o início da vigência do contrato de concessão sobre o trimestre da realização do gasto então se o gasto de exploração estiver ocorrendo agora nesse trimestre eles têm que apresentar esse anexo 1 aqui nesse momento e o DAP que é a portaria 58 de 2001 ele prevê a declaração dos gastos dedutíveis ou seja exatamente no momento em que se apura o pagamento da participação especial e aí eu chamo a atenção que o DAP ele é dividido em alguns itens o item 3 participações governamentais item 4 gastos na produção item 5 investimentos na fase de exploração item 6 investimentos na fase de produção item 7 provisão de gastos com abandono e o item 8 outros gastos eu chamo a atenção aqui senhores por um exemplo de como é que isso deve ser contabilizado nós temos aqui o plano de contas previsto no anexo na portaria 11 de 99 nós temos aqui a descrição de gastos com pessoal material serviços aluguéis impostos participações governamentais encargos financeiros gastos com depreciação e outros gastos o RGT como eu falei que é uma declaração que tem que ser apresentada a ANP ela prevê e eu trouxe aqui o exemplo do anexo 2 que trata do desenvolvimento gastos declarados com geologia estudos e projetos perfuração completação sistema de coleta da produção a unidade gastos com a instalação de unidade de produção gastos com a instalação do sistema de escoamento da produção e até mesmo com segurança operacional e proteção ambiental então aqui nós temos uma discriminação de todos os gastos que deveriam ser que devem ser declarados para a ANP e aqui eu tenho o exemplo do DAP apenas as rubricas de deduções participações governamentais como eu falei aqui a discriminação o gastos na produção também discriminado e assim por diante como explicado salvo o melhor juízo o que a ANP recebe senhores são esse RGT trimestralmente e esse DAP trimestralmente são essas informações consolidadas informações que já trazem o valor final aqui do valor a ser deduzido então não traz um valor detalhado é o que eu gostaria de chamar a atenção em relação a esse ponto quais são as primeiras constatações sobre essa regulamentação os gastos efetuados podem ser dedutíveis ou indedutíveis na apuração da participação especial a depender do que dispõe hoje a legislação da ANP o problema é que não há uma clara congruência entre esses quatro atos normativos nem sempre há uma congruência entre a contabilização dos gastos o cálculo da dedução e a correspondente declaração das deduções realizadas agora como no final das contas as deduções elas devem estar consolidadas no DAP então o nosso entendimento é que o DAP deve ser a base pela qual a gente vai fazer o estudo dos gastos que podem ser então dedutíveis e aqui eu fiz um resumo exatamente para tentar explicar quais são esses gastos dedutíveis nós temos gastos intrinsecamente nós podemos deduzir gastos intrinsecamente relacionados ao contrato de concessão isso é importante porque ele não pode deduzir as concessionárias não podem deduzir gastos que não estejam atrelados ao contrato de concessão lembrando que o contrato de concessão é um contrato que estabelece permite a exploração desenvolvimento e produção mas não prever por exemplo a fase de distribuição a fase de refino então por exemplo um gasto para construir uma refinaria não pode ser deduzido ou um gasto num determinado item de distribuição não pode ser deduzido para fins de participação especial e por fim esses gastos como estabelece o RGT a legislação que disciplina o RGT esses gastos devem ser declarados no RGT trouxe aqui então a divisão desse plano de contas que é a contabilidade básica da concessionária que faz uma divisão entre os seus gastos em participações governamentais pessoal materiais serviços terceiros serviços aluguéis tributos encargos financeiros amortização e depreciação recuperação de custos provisão de gastos com abandono e outros gastos então é isso aqui senhores que pode ser em tese poderia ser deduzido eu chamo atenção para encargos financeiros e recuperação de gastos que são itens que embora previstos no plano de contas estabelecido pela ANP embora conste até possivelmente como gasto declarado no RGT são gastos que não constam na resolução ANP 12 de 2014 passíveis de serem deduzidos então marquei aqui em vermelho exatamente para chamar atenção desses dois tipos de gastos que não podem ser objeto de dedução e ainda aqui nesse slide eu chamo atenção para o seguinte esses gastos que são divididos na contabilidade dessa forma eles precisam entrar e às vezes até de forma um pouco martelada vamos dizer assim a entrar dentro desses itens do DAP que são os itens em que eles podem declarar com base no valor total deduzido aqui nesses itens eles chegam no valor total que é o valor total de dedução a ser aplicado sobre a receita bruta da produção o problema é o seguinte a minha questão já que eu vou adentrar a mais à frente exatamente a a congruência entre o DAP entre as verbas entre os gastos deduzidos e declarados aqui no DAP e as deduções permitidas pela lei 9478 de 97 que em uma primeira interpretação seria um rol taxativo então o DAP ele menciona participações governamentais mas a lei 9478 fala em royalties apenas a lei 9478 fala em investimentos na exploração o DAP também o DAP fala em investimentos na fase de produção e gastos na produção em tese a lei 9478 fala em custos operacionais e depreciação e a lei também fala em tributos o problema é que o DAP faz a previsão aqui de provisão de outros gastos e provisão desculpe dedução de outros gastos e dedução da provisão de gastos com abandono e a minha primeira pergunta até para todos e principalmente para a NP é será que um ato normativo infralegal que pode ser um decreto ou resolução da NP poderia ampliar as possibilidades de dedução de gastos além dos termos utilizados no parágrafo primeiro do artigo 50 que como eu já disse royalties investimentos na exploração custos operacionais depreciação e tributos bem entrando aqui mais especificamente em relação aos gastos com participações governamentais a resolução 12 de 14 permite a dedução dos seguintes gastos royalties pesquisa e desenvolvimento que é um valor equivalente a 1% da receita bruta da produção e aí eu chamo atenção aqui para o bônus de assinatura a portaria NP 58 de 2001 que regulamenta o DAP ele tem uma previsão de dedução do valor pago a título de bônus de assinatura o artigo 13 inciso 1 da portaria de 99 também veiculava essa possibilidade de dedução do bônus de assinatura porém não constou essa previsão de dedução da resolução 12 de 14 então minha segunda pergunta é qual foi a fundamentação da NP para incluir a possibilidade de dedução do bônus de assinatura na portaria 10 de 99 e logicamente qual foi a fundamentação para depois a resolução 12 de 2014 retirar essa possibilidade de dedução é lógico que eu não quero que entre aqui o bônus de assinatura até porque eu entendo que não tem previsão legal mas eu queria entender qual foi a fundamentação utilizada para enquadrar esse bônus de assinatura talvez no conceito ali de royalties previsto na lei e aí a terceira terceiro item dessa pergunta houve alguma dedução desse gasto no período de 99 a 2014 bem em relação a pesquisa e desenvolvimento eu chamo atenção para esse item que é um item extremamente importante equivale a 1% da receita bruta de produção no campo pode não parecer nada mas é um valor extremamente alto a concessionária tem tenha uma obrigação contratual de investir esse valor em pesquisa e desenvolvimento quando o campo for sujeito a recolhimento da participação especial em qualquer trimestre do ano calendário então se se um determinado campo estiver sujeito a pagamento de participação especial em apenas um trimestre nesse um trimestre a concessionária vai ter que pagar 1% da receita bruta vai ter que investir melhor dizendo em pesquisa e desenvolvimento e aí eu chamo atenção senhoras que isso era algo que eu não imaginava mas esse esse valor ele é deduzido de forma prévia então a concessionária ela ela por obrigação contratual ela tem que tem que fazer o investimento desse 1% e ela de forma prévia já faz a dedução desse valor independente se esse valor vai ser gasto realmente no futuro ou não e o pior na minha impressão não há na prática uma vinculação entre o que será investido em pesquisa e desenvolvimento e o campo de onde surgiu o valor a ser deduzido então vou dar um exemplo aqui e também não há uma preocupação com o local em que está sendo gasto esse valor vou dar um exemplo em relação ao campo de Lula o campo de Lula ele gera participação especial gera muito dinheiro milhões reais a título de pesquisa e desenvolvimento mas não quer dizer que esse valor de pesquisa e desenvolvimento vai ser realizado para pesquisa no local ou seja no estado do Rio nos municípios impactados então esse é o que eu chamo e a terceira pergunta qual é o fundamento legal para permitir a dedução da provisão do gasto com pesquisa e desenvolvimento porque eu entendo que isso não seria royals então qual seria o fundamento para a inclusão desse item de gasto nessa de acordo com o fundamento legal de acordo com o que está na lei e a pergunta como eu já coloquei como a ANP pode incluir essa dedução que não é intrinsecamente relacionada com as atividades que são objeto do contrato de concessão com o campo de onde surgiu o valor a ser deduzido nem mesmo com a entidade federativa que faria jus à participação especial e aí eu pergunto faz sentido que essa parcela de participação especial que seria devida a estados e municípios seja destinada para fomentar pesquisa e projetos em outros estados e municípios às vezes em qualquer relação com petróleo e gás e se a gente for ler a regulamentação da ANP sobre pesquisa e desenvolvimento não precisa nem ser sobre petróleo e gás pode ser em relação a outras fontes de energia e aí a sexta pergunta a ANP pode aprovar um projeto de pesquisa e desenvolvimento não vinculado ao campo que gerou a participação especial e outra pergunta a ANP cobre eventual saldo de recursos não aplicado e essa pergunta tem a seguinte razão de ser supondo que a empresa deduziu de forma prévia 1% daquele valor e ao final daqui a 2, 3 anos ela não aplicou aquele valor de 1% se ela fizer se isso for descoberto o que acontece a ANP repassa essa parcela não utilizada para os estados e municípios bem continuando aqui provisão de gastos com abandono mais uma vez eu chamo a atenção é uma provisão de gastos futuros isso é estimado e aprovado pela ANP e aí depois ele é deduzido dividindo esse gasto pelo número de trimestres previsto para a fase de produção então é um valor fixo aprovado pela ANP e a questão é essa provisão é uma provisão também é uma dedução prévia logicamente e aí eu pergunto qual é o fundamento legal para permitir essa dedução de provisão de gastos e o que ocorre se o gasto efetivamente encorrido for menor do que o gasto provisionado quem fiscaliza já houve apuração de algum valor devido em algum período de um campo que tenha deixado de produzir já foi verificado essa se esse esse provisionamento foi efetivamente encorrido é continuando senhores investimentos na fase de exploração é esses gastos devem ser contabilizados e seus custos deduzidos na forma de depreciação é eu chamo atenção para o artigo 15 inciso 8 que compõe os gastos nas atividades de exploração ou os encargos de depreciação chama atenção aqui que esse artigo 15 ele não faz previsão sobre a amortização então eu pergunto dois itens considerando que os investimentos na exploração podem ser deduzidos a qualquer momento a concessionária deve deduzir o valor cheio do ativo imobilizado ou apenas o custo de depreciação já contabilizado isso eu pergunto que pode ser a qualquer momento se a qualquer momento esse custo ele já estava em valor cheio ou não e o último pergunta em relação a esse item seria possível na fase de exploração ser deduzido o valor da amortização já que isso não está previsto na resolução da ANP continuando investimentos na fase de produção que aí engloba todos os investimentos ocorridos no campo tanto na fase de desenvolvimento quanto na fase de produção e aí aqui sim inclui os valores com amortização e dedução nessa parte em relação a fase de desenvolvimento e produção tem essa previsão e é uma dúvida minha se esses gastos com investimentos realizados nas fases desenvolvimento e produção deveriam estar declarados no anexo 2 e no anexo 3 do RGT ou apenas no anexo 2 do RGT lembrando que o anexo 2 do RGT é somente para a fase de desenvolvimento e o anexo 3 para a fase de produção como são investimentos realizados nas duas fases eu pergunto se esses dois valores deveriam estar declarados tanto no anexo 2 e no anexo 3 se tais anexos apenas retratam os valores cheios e a minha pergunta para a ANP como a ANP faz o acompanhamento das depreciações e aí décima segunda pergunta embora exista alguma diferença técnica entre amortização e depreciação eu pergunto se a ANP inclui os gastos amortizáveis na permissão legal de dedução do custo de depreciação porque lembrando que essa é a previsão da lei 9478 já partindo para os gastos na produção nós temos aqui os itens discriminados talvez seja o item do DAP com mais discriminações e aí eles dividem custos operacionais administração e apoio operacional uma pergunta básica de leigo seria o seguinte os gastos com administração incluindo seus custos administrativos diretos e indiretos podem ser inseridos no âmbito de custos operacionais mencionados no parágrafo primeiro do artigo 50 outros gastos o artigo 36 da resolução 12 de 14 prevê que são dedutíveis os gastos incorritos pelo concessionário por força de suas obrigações e nos termos do contrato de concessão tais como obtenção de permissões servidões desapropriação de imóveis e assemelhados minha pergunta mais uma vez onde que a INP encaixa esse valor esses valores dentro da lei 9478 de 97 chego aqui uma parte extremamente importante que é a dedução de tributos a dedução dos gastos com tributos primeiramente devo chamar atenção que de acordo com a resolução da INP são dedutíveis os gastos com tributos diretamente relacionados às atividades objeto do contrato de concessão não podem ser incluídos nos gastos com aquisição dos insumos e outros bens ou os impostos recuperáveis através de créditos na escrita fiscal então um exemplo básico se um determinado bem custar 100 reais e gerar 5 reais de crédito não poderá ser incluído o valor de 100 reais na dedução da participação especial mas apenas o valor de 95 reais já tirando o valor do ICMS no caso o imposto recuperável através de crédito na escrita fiscal chama atenção senhores para o artigo 35 parágrafo 1º e o artigo 35 parágrafo 2º que permite a dedução de créditos fiscais anulados e créditos fiscais extornados que devem ser rateados pela produção total nos campos localizados no mesmo estado e pelo total de depreciação de todos os ativos nos campos e aí eu chamo atenção para isso o crédito fiscal anulado mesmo que seja relacionado a um determinado campo ele pode ser deduzido em relação a todos os campos com rateio em relação a todos os campos todos os campos continuando a questão da dedução dos gastos contributos o artigo 35 e 44 da resolução da ANP excluem a possibilidade de dedução na apuração da receita líquida da produção do imposto de renda da contribuição sobre o lucro líquido COFINS PIS PASEP e por último o ICMS incidente sobre a venda de petróleo e gás natural em relação ainda sobre os tributos o artigo 46 ele diz que não são dedutíveis as multas impostas por infrações que por falta de pagamento porém e aí eu chamo atenção da portaria ANP 1099 que não está mais em vigor mas ela fazia previsão de que seriam dedutíveis as multas fiscais impostas por descumprimento de obrigações tributárias meramente acessórias de que não resulte falta ou insuficiência de pagamento porém a resolução ANP 1214 não fez qualquer ressalvo sobre a possibilidade de dedução dessa multa então gera as perguntas quais são os tributos federais diretamente relacionados a atividades que podem ser deduzidos somente o IPI pode ser deduzido desse gasto com tributo em relação aos gastos federais em relação aos tributos federais qual o sentido de permitir a dedução de créditos fiscais anulados ou estornados qual o sentido de permitir o rateio do valor do crédito fiscal anulado ou estornado pelo total da depreciação de todos os ativos dos campos localizados no mesmo estado da federação pergunto ainda é possível deduzir multas impostas por descumprimento de obrigações tributárias meramente acessórias e pergunto isso não está na resolução 12 mas estava anteriormente e em razão disso eu pergunto será que desde 99 até 2014 as multas aplicadas pela secretaria de fazenda foram objeto de dedução na participação especial mais um item de gasto como eu falei em cargos financeiros a resolução portaria PNP 1099 permitia essa dedução a resolução 12 e 14 não fez qualquer previsão sobre os encargos financeiros e aí eu pergunto qual o fundamento para permitir a dedução de encargos e depois a resolução 12 negar essa dedução dos encargos chama atenção também não quero dedução de encargos desses encargos financeiros eu quero saber qual foi o fundamento utilizado em um momento e qual foi o fundamento utilizado em outro momento chama atenção para a questão extremamente importante relacionada ao rateio entre campos as gastos na fase de exploração se um bloco de euro-origine é mais de um campo os gastos com exploração nesse bloco devem ser rateados pelos campos na razão direta de suas respectivas reservas provadas e os gastos na fase de desenvolvimento e produção quando comuns a dois ou mais campos produtores deverão ser rateados por tais campos com base no volume da produção e aí eu pergunto em relação seja um rateio pela reserva aprovada seja um rateio pelo volume da produção o rateio deve ocorrer não só entre os campos que pagam participação mas também entre aqueles que não pagam isso é lembrando o rateio ele tem que ocorrer entre os campos se um determinada sonda foi utilizada em um campo que paga participação especial e um campo que não paga a concessionária não pode deduzir todo o gasto com a sonda no campo que paga participação especial continuando a minha pergunta é um concessionário pode utilizar outro critério de rateio que não previsto na resolução NP12 para distribuir seus gastos entre campos por exemplo ao invés de utilizar reserva aprovada ou volume da produção pode ratear com base no tempo gasto com a utilização de um equipamento e aí senhoras eu já entro na questão das possibilidades e limites da fiscalização dos gastos dedutíveis na apuração da participação especial primeiro chama atenção para a lei 5.139 de 2007 que desde aquela época já previa a competência do estado pela secretaria de fazenda para fiscalizar as receitas não tributárias deste estado decorrente da exploração e produção de petróleo e gás natural essa de 2007 até 2017 nos chama atenção para essas ações fiscais abertas em 2017 que uma determinada concessionária expressamente se negou a apresentar as informações solicitadas sobre os cálculos das deduções das participações especiais por elas pagas embora intimadas reiteradas vezes a fornecer informações ela foi intimada reiteradas vezes não respondia foi autuada por diversas vezes e vamos falar sobre isso mais à frente quais eram as alegações da concessionária em 2017 essa concessionária que foi fiscalizada os documentos apresentados a Cefaz seriam os mesmos documentos já disponibilizados a ANP as dificuldades para análise e levantamento de informações mais detalhadas exigidas pela fiscalização estadual não há uma ferramenta sistêmica que garanta associação das informações na quantidade nos moldes que vem sendo exigidos nas intimações da Cefaz existe uma insegurança jurídica na disponibilização de quaisquer informações relacionadas a contratos de concessão para órgão fiscalizador distinto da ANP e a última alegação mesmo havendo a lei a empresa alegava incompetência da secretaria para fiscalizar esses valores em razão disso o subsecretário de receita época em 2018 ao invés de provocar a procuradoria ou provocar a própria assessoria jurídica encaminhou um ofício para a ANP para indagar para a ANP se a Cefaz tinha competência para fiscalizar e a ANP respondeu com o seguinte entendimento são inconstitucionais as normas estaduais ou municipais que disponham sobre fiscalização a União tem atribuição legal e constitucional exclusiva para legislar e fiscalizar o correto recolhimento das participações governamentais terceiro a ANP é um ente com melhor capacidade institucional para exercer a função estatal de fiscalizar apurar e definir o seu pagamento atribuir a ANP a função estatal a ANP para fiscalizar o pagamento de participações não importa em afastar os estados e municípios dessa atividade pois poderiam esses entes obter todas as informações pertinentes da ANP tendo em vista o princípio da publicidade transparência e acesso a informação participar dos processos que tramitam na agência prestando as informações que julgaram impertinentes e provocar alteração e aprimoramento das normas regulatórias bem e aí eu chamo atenção para a atuação da procuradoria em razão de um processo aberto pelo auditor Guilherme Jorge de Souza Correia e aqui eu faço um parêntese presidente esse auditor ele trabalhou comigo na corredoria foi quem conduziu uma das ações fiscais e é um exemplo de um auditor fiscal e eu gostaria de deixar registrado isso já que tem vários auditores presentes escutando então gostaria de frisar que foi um dos responsáveis um dos grandes responsáveis pelo início dessas fiscalizações então ele abriu um processo encaminhou isso para a procuradoria a procuradoria tomou conhecimento e oficiou a ANP também pedindo para que a entidade disponibilizasse as informações necessárias a instrução da referida ação fiscal e aí eu chamo atenção aqui para os indícios que constaram que era o crédito indevido de CMS que eu vou falar mais à frente o superfaturamento o assunto lava jato a ANP respondeu que a questão encontra-se ia submetida a superintendência de participações governamentais que hoje aqui está presente e que necessitaria abrir processo de auditoria de participação especial solicitando todos os documentos à concessionária a fim de analisá-los e responder os itens elencados no ofício e que considerando o extenso período de fiscalização em tela haveria grande volume de informações ser analisadas que demandaria significativo tempo de resposta e reiterou aquela resposta que já tinha sido encaminhada para ser faz sobre a incompetência do Estado de fiscalizar e aí seguindo isso a resposta senhor presidente foi feita em dezembro de 2018 essa resposta da ANP para a procuradoria e chamamos atenção que em fevereiro de 2019 veio a decisão da DIN 4606 da Bahia sobre a lei da Bahia que entendeu que os estados e municípios tinham sim competência para fiscalizar as participações governamentais em seguida em razão dessa resposta da ANP nós ingressamos com uma ação em maio de 2019 uma ação judicial para a produção antecipada de provas exatamente para instruir aquelas ações fiscais lá de abertas em 2017 dando sequência paralelamente a isso logo depois do ingresso da ação em julho de 2019 ocorreu o início das tratativas da Cefaz e da PGE com a ANP para a celebração desse convênio ainda havia dúvida sobre a questão da segurança jurídica dessa fiscalização embora uma decisão do STF ainda a gente não tinha uma decisão na ação judicial nós começamos a discussão sobre a autonomia da fiscalização da Cefaz e sobre a participação da procuradoria na cobrança desse crédito e eu chamo atenção nessas reuniões salvo engano quem participou foi o superintendente na época era o Robens Freitas e a discussão era exatamente sobre esse ponto a autonomia da fiscalização da Cefaz foi aberto um processo que em abril inclusive fui eu na época aberto com a tramitação da minuta nós fizemos uma minuta praticamente limpa tirando vários itens que estavam em discussão essa minuta foi encaminhada no dia 16 de setembro de 2019 e tinha uma previsão de execução de um plano de trabalho essa minuta foi aprovada por todos os órgãos internos pela AF15 pelo subsecretário de receita pelo secretário de fazenda e aí voltou para a ANP no dia 5 de dezembro de 2019 e aí a partir daí nada aconteceu mas veio a de 6233 que decidiu pela constitucionalidade da lei 5.139 em relação a parte da fiscalização das participações governamentais mesmo assim nós apresentamos então um plano de trabalho que era o que a ANP estava exigindo nós apresentamos um plano de trabalho do que a Cefaz entendia como necessário para para fiscalizar isso ocorreu em uma reunião presencial foi logo nas vésperas ali de março da pandemia etc e nós obtivemos olha está tudo certo pela ANP a gente vai encaminhar para a diretoria e vai resolver o assunto então encaminhamos um ofício da Cefaz pedindo para marcar assinatura em 20 de março de 2020 aí o que estava tudo certo a ANP respondeu que haveria uma inviabilidade em razão da necessidade de uma tramitação interna e aprovação pela diretoria colegiada então isso foi em março e aí em junho de 2020 17 de junho de 2020 obtivemos a decisão liminar finalmente depois de meses conseguimos essa decisão que eu vou falar mais à frente e logo em seguida o início de uma negociação amigave para cumprimento dessa decisão liminar que era para definição de prioridades e um cronograma e esse início ocorreu ali em julho de 2020 não mais com a ANP mas diretamente com a concessionária envolvida na questão qual era o objetivo inicial dessa ação judicial primeiro atender o escopo da ação fiscal e o escopo era apurar em qual campo em qual trimestre em qual item do DAP foram realizadas algumas as deduções de alguns gastos específicos relacionados a um bem a um contrato a uma nota fiscal em caso dessa auditoria de dedutibilidade direta era necessário também em caso de amortização e depreciação levantar o tempo o valor total dos encargos e o valor mensal dos encargos de depreciação para cada um dos gastos também identificar a metodologia de cálculo para o rateio isso é extremamente importante porque a concessionária ela utiliza diversos equipamentos e bens para operar em diversos campos então um determinado bem que a gente estava analisando poderia estar deduzido em mais de um campo e mais de um item inclusive do DAP vou dar alguns exemplos aqui que constaram como exemplos da ação judicial empresa petrolífera adquiriu bens que tiveram crédito de CMS incidente creditado indevidamente contra determinado estado da federação no caso o estado era o Rio de Janeiro seja porque o bem nunca foi utilizado seja porque foram utilizados em outro estado da federação então por exemplo adquiriu uma determinado equipamento esse equipamento foi creditado crédito de CMS foi utilizado aqui no Rio porém esse bem foi utilizado por exemplo no estado do Espírito Santo por conta disso foram lavrados uma série de autos de infração relativos ao CMS pelo creditamento indevido que foram liquidados pela concessionária ademais a empresa realizou denúncia espontânea de outros bens de outros bens que tinham a mesma situação então se a empresa em sua contabilidade registrou a utilização de tais bens para fins de creditamento de CMS seria necessário verificar se tais bens foram utilizados para fins de deduções de participações especiais e é que eu chamo para esse raciocínio aqui que é um raciocínio que foi do do auditor do Guilherme que para mim é um raciocínio genial que foi a partir do momento que nós começamos a mudar a forma de olhar para esse assunto uma empresa petrolífera celebrou contratos de prestação de serviços que foram prestados em blocos campos localizados em vários estados da federação então é preciso auditar como se deu a dedução como eu falei pode adquirir um bem que pode ser utilizado em vários blocos em vários campos como é que ela deduz esses gastos como é que ela faz o rateio desses gastos e aí um terceiro exemplo um exemplo fictício empresa petrolífera foi vítima da prática de crimes verificou-se alguns contratos cujos valores foram fixados acima do mercado de forma a segurar o pagamento de vantagens indevidas verificou-se que a empresa conseguiu reaver esse dinheiro ou parte desse dinheiro é preciso verificar se essa empresa repassou o valor desse superfaturamento para a dedução das participações especiais qual é o risco desse tipo de auditoria presidente o risco é a empresa petrolífera simplesmente dizer que não deduziu os valores apontados pela fiscalização e dizer que não pode produzir prova negativa ou seja de que ela não deduziu esse é o raciocínio nós perguntamos o senhor deduziu o valor da nota fiscal x a resposta da empresa não bem e aí como é que a gente faz então ela se confia muitas vezes na dificuldade do órgão fiscalizador obter informações nessa caixa preta que é a sua escrituração contábil financeira qual foi a alternativa que nós encontramos bem se nós enfrentarmos uma resposta dessa que foi uma resposta que já estava sendo dada nas ações fiscais poderia ser dada na ação judicial nós vamos pedir também não só a informação sobre aquele gasto detalhado mas agora a gente vai pedir as informações como o próprio secretário colocou informações dos últimos 10 anos de todos os campos de todos os trimestres de todos os valores deduzidos de forma detalhada tá o problema é nós descobrimos que não havia uma disponibilização de uma escrituração detalhada que explicasse individualmente cada valor deduzido então não se tinha isso é surpreendente não se tinha a informação exata de como se chegou naquele valor do DAP como eu falei eu expliquei inicialmente vários itens que poderiam ser deduzidos e esses valores são deduzidos são declarados praticamente pelo computador e não se tinha a informação do valor individual que foi utilizado para se chegar nesse valor total do DAP então esse tipo de auditoria acaba dependendo de uma boa vontade ou às vezes uma decisão judicial ou como eu vou tentar propor uma melhoria nas obrigações assessoras dessa concessionária apresentar as informações de forma detalhada então qual foi a decisão liminar obtida pela procuradoria a decisão praticamente estabelecer prioridade para apresentação do disposto no artigo 56 da resolução ANP 12 de 14 pela concessionária em um prazo razoável o secretário chegou a falar que a resposta da empresa no primeiro momento foi eu vou apresentar isso em 7 anos que seria o prazo razoável então essa negociação está em curso e aí eu chamo atenção para o artigo 56 manter registros financeiros contábeis detalhados dos gastos efetuados em benefícios das operações de áreas de concessão de forma a refletir toda a sua movimentação financeira utilizando para tanto as contas de operação que aí eu chamo atenção para o plano de contas da portaria 11 de 99 e também manter em dia o inventário os registros de todos os bens inclusive mas não limitados a instalações construções equipamentos etc voltando ao tema então nós tivemos o início da negociação em julho de 2020 em razão da decisão liminar em junho de 2020 e aí nós recebemos o e-mail da ANP pedindo para lembrando a últimos momentos ali nós recebemos em fevereiro tinha dado tudo ok mas em julho de 2020 a ANP encaminhou o e-mail para ser faz pedindo para ajustar o plano de trabalho para identificação do objeto a ser executado definir metas a serem atingidas definir etapas ou fases de execução do plano de trabalho ou seja praticamente o plano de trabalho era fazenda quer fiscalizar os itens XYZ dos campos XYZ dos trimestres XYZ mas a ANP entendeu que deveria detalhar melhor esse plano de trabalho e ainda sugeriu alteração da minuto de convênio a minuto de convênio presidente foi encaminhada pelo antigo procurador geral do estado que por sua vez foi encaminhado pela ANP para ele então eu simplesmente peguei essa minuto que a ANP tinha encaminhado juntei num processo a fazenda deu ok e nós devolvemos para a ANP mas voltando para a ANP a ANP pede para que os pedidos que a ANP deveria fazer para a concessionária para obter documentos deveriam ocorrer em conformidade com a regulamentação técnica da ANP e o risco disso é qual a regulamentação técnica da ANP em relação ao que pode ser cobrado porque o que pode ser cobrado a ANP cobrava era basicamente DAP e RGT e também buscou limitar o prazo de vigência do convênio em 12 meses e aí em seguida houve uma manifestação dos auditores Carlos Fortunato e Alex sobre o teor do e-mail da ANP basicamente criticando alguns pontos em relação a isso com os pontos que eu concordo plenamente então em relação a esse acordo de cooperação eu faço as seguintes perguntas a CFAZ deve submeter um plano de trabalho informando previamente o que deseja fiscalizar ao longo do ano e se a ANP não concordar com o plano de trabalho e se a ANP não concordar com o relatório de fiscalização da CFAZ em que tenha sido apurado um valor devido e se a ANP não se manifestar sobre o relatório de fiscalização da CFAZ se a ANP concordar com esse relatório mas não intimar a empresa para pagar ou se manifestar sobre o valor devido e se a ANP não ajuizar a execução fiscal do valor devido e aí últimas perguntas a ANP já realizou alguma auditoria de identitibilidade direta ou seja partindo de uma nota fiscal ou de um contrato e verificou se houve dedução do gasto correspondente a ANP possui acesso direto aos dados detalhados dos gastos deduzidos ou apenas esses dados consolidados no DAP e por fim a última pergunta a concessionária pode retificar um DAP ou um RGT são perguntas são 30 perguntas presidente eu peço desculpas pelo volume mas é um tema novo é um tema que não temos doutrina não temos artigos científicos foi uma pesquisa muito complicada de se fazer para entender todo esse assunto eu procurei encaminhar essas perguntas de forma direta antecipadamente para poder até facilitar que a ANP possa respondê-las e aí concluo primeiro eu entendo que a ANP parece ter ampliado de forma regular esse rol de gastos dedutíveis então nós entendo que é preciso alterar urgentemente essa regulamentação da ANP sobre as deduções e talvez até mesmo restringir os itens passivos de dedução segundo a ANP não tem condições sozinha fazer a fiscalização dos gastos dedutíveis ela precisa urgentemente da colaboração da CFAES a ANP deve centralizar as informações sobre essas fiscalizações mas não pode cercear a autonomia dos órgãos estaduais e municipais competentes por fim as concessionárias precisam apresentar uma estruturação contábil financeira adequada e útil para a fiscalização e que seja detalhada isso que é mais importante que seja confiável comparável verificável fidedigna compreensível completa e... parece que o nosso é, caiu nosso Paulo Henrique caiu seu sistema caiu bom vocês estão me vendo? estamos continua então não, é isso, eu só finalizei muito obrigado por tudo, presidente, passo a palavra para o possível para o Carlos Fortunato obrigado doutor Paulo Henrique pela sua excelente preeleção só queria informar os senhores deputados que após a fala da fazenda eu vou dar só alguns caminhos e abrir as perguntas dos seus deputados iniciando pelo relator deputado Márcio Pacheco já tendo escrito o deputado também Alexandre Freitas então por favor o próximo expositor próximo expositor presidente Luiz Paulo gentileza com excelência Freitas da NP posso dar uma palavra? não, 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 não deixa acabar a exposição Freitas aí eu abro a NP a NP vai ter oportunidade para se manifestar? perfeitamente claro deixa acabar a exposição toda para ter a lógica obrigado por favor a fazenda concluir a sua exposição bom dia a todos bom dia deputado é um prazer para nós estarmos aqui mostrar o trabalho que os auditores têm feito realmente com muito suor o Paulo conseguiu demonstrar um pouco de um auditor mas foram vários auditores debruçando sobre vários temas bom então assim a AF15 ela foi criada em julho de 2019 através do decreto é bom frisar que na verdade as atribuições de fiscalização de interna tributária vieram da AF04 então é cerca de fevereiro de 2017 a resolução 18 de 2017 trouxe as atribuições de fiscalização de não tributárias para a AF04 e é importante falar isso senhor deputado que logo em março nós abrimos a ação fiscal então assim essas primeiras ações fiscais que tem notícia nos nossos sistemas foram abertos em 2017 hoje atualmente o quadro da AF15 conta com 11 auditores fiscais são eu e o Alex Rabelli mais 9 auditores só para fazer algumas assim bom né trazer essas informações para os senhores 20 ações fiscais já foram encerradas tá por diversos temas nós tentamos concentrar aqui as que eram mais pertinentes relacionadas a participação especiais mas houveram fiscalizações de royalties houveram fiscalizações de partilha e também deputado é muito importante trazer assim a informação de que a AF15 fiscaliza também o ICMS então no regimento interno nós temos a atribuição também de fiscalizar o ICMS e a gente vai ver que isso é dá uma visão geral sobre os acontecimentos hoje há 23 ações em curso sobre diversos temas basicamente sobre as participações especiais nós pretendemos ainda no ano de 2021 abrir mais 18 ações fiscais há 20 processos administrativos abertos somente sobre os temas de fiscalização ou seja com diversos apontamentos que nós já verificamos eventuais divergências valores questionamentos enviados para diversos setores inclusive para a receita federal e também para a INP basicamente bom e aqui eu queria assim fazer algo que já foi falado aqui mas talvez não tenha dado a sensibilidade adequada para os senhores quando a gente fala do ICMS o FD já vem com informações estruturadas as notas fiscais já são rastreadas nós temos assim bastante elementos de convicção e inclusive para que se a empresa não presta informação para a gente nós buscarmos então é meio que a gente tem alguma informação e se a gente acha que tem alguma divergência a gente intima ela comprovar que não é aquilo mas isso é muito diferente na não tributária então assim dado tudo que foi dito é muito importante falar que há muita insegurança jurídica envolvida então assim quando você compara o ICMS há jurisprudências há julgamentos administrativos há decisões de juízes mas no não tributário é muito pouco não há pareceres muito poucos pareceres então assim existe toda a insegurança jurídica e agora vem o ponto mais complicado ainda que é a gente configurar vamos dizer que a gente tem uma tese infere que não era para ter acontecido determinada situação e como quantificar isso tudo mas na hora de quantificar nós temos que ir atrás das informações já apresentadas pela empresa pelas empresas e as informações são extremamente desestruturadas são muito não rastreáveis nós vamos depois debater melhor sobre quais são os pilares que nós consideramos ser suficientes em tese todas as informações que chegam a nós são inconclusivas são insuficientes então é muito importante falar que nós temos basicamente o problema de rastreabilidade acho que a grande palavra da fiscalização é dificuldade de rastreabilidade bom só para os senhores terem uma ideia essa aqui é um um slide obtido de junto uma concessionária é para enxergar que por exemplo na verdade a gente fala muito do SAP mas quando se trata do DAP as informações são extraídas do SAP através desse sistema chamado o SAP na verdade na verdade ele tem diversas nomenclaturas mas basicamente esse sistema puxa algumas informações e aí ele traz gastos operacionais gastos com projetos mas de modo resumido senhores ele extrai informações do SAP e nós já fizemos algumas fiscalizações e pedimos para a empresa como funciona esse sistema qual a metodologia qual a lógica do sistema porque se nós entendêssemos a lógica do sistema a gente também poderia auditar de cara olha está vendo sistematicamente é feito tal coisa de forma errada ou tal coisa está sendo sistematicamente feita certa coisa que nós não temos acesso então assim é difícil falar para os senhores mas há possibilidades de muitas intervenções humanas nessa forma de extração de dados e isso é um causa de risco muito grande para a fiscal a gente não sabe o grande ponto é esse nós temos extrema insegurança nos pareceres que hoje são feitos por quê? porque há pobreza na forma da informação prestada para nós embora nós apontemos a direção que nós precisamos a forma de como a informação tem de vir muitas e muitas vezes as empresas querem ser inerte falando que é muito difícil extrair que não tem rastro que aquilo vai dar muito trabalho mas a pergunta é como é feita a auditoria externa nessas empresas então porque eles têm que trazer essa informação para os acionistas isso é um ponto muito importante bom eu queria aqui senhor deputado só para mostrar o jeito grosseiro de um DAP eu estou aqui ampliando só para os senhores terem uma noção espero que não tenha sigilo nada disso porque na verdade todas essas empresas já prestam informação pública para a ANP já sabe-se quem é o campo quem são as empresas mas só para os senhores terem uma ideia de como é um DAP ele é bem complexo embora tenha um grande número de informações eles são ainda mais complexos para o ponto de vista da auditoria eu chamo a atenção por exemplo do campo que está lá em cima desse DAP emissão 29 de 1 de 2020 então um dos problemas que nós temos detectado vamos dizer assim desculpa a gente não está vendo o DAP ah é não está carregando eu vou tirar ele aqui então porque pode ser um problema do próprio eu vou tentar carregar de novo aqui a apresentação enquanto eu vou preferir não passar senhor deputado para não não quero não quero não quero lógico é mas a questão é hoje nós não temos segurança inclusive nos DAP que são apresentados para nós nós não temos assinatura de hash code para nós a informação que chega para nós a empresa não consegue mostrar olha apresentei tal data tá essa informação aqui está assinada por mim então isso é um grande problema porque às vezes o valor pode estar casando da participação especial a recolher mas entre as rúbricas de dedução está havendo mutações e a gente também quer saber as efetivas correções que são feitas então só para você ter uma ideia quando eu faço um paralelo na GIA no FD poxa uma empresa apresenta uma nova retificadora eu sei exatamente eu estou olhando para ela agora o que foi retificado dela teve ou não teve repercussão isso é importante para o nosso rastro então de novo o grande ponto da fiscalização nossa dificuldade é rastreabilidade confiabilidade para saber quem foi emprestou efetivamente a informação e qual a vamos dizer assim toda a segregação até o mínimo nível e aí eu quero assim trazer esse esse slide só para os senhores terem uma ideia o secretário já bateu nesse ponto o doutor Paulo Henrique também falou sobre isso mas basicamente 500 bilhões foram deduzidos nos últimos 10 anos se a gente tiver esse número como correto basicamente 870 bilhões devem ser auditados é muita coisa e isso requer sim um debruçar um olhar com lupa e aí deputado eu também quero assim tomar liberdade para falar uma coisa porque é muito comum as empresas alegarem para nós ah vocês estão querendo fiscalizar mas esse valor aqui é muito pequenininho mas espera aí de pequenininho em pequenininho quando eu somo durante 10 anos pode dar valores extremamente significativos então eu tenho que olhar toda a integridade da informação e só para ver assim como é importante poxa no ano 2019 foi deduzido 81 bilhões só de dedução o orçamento do estado do Rio de Janeiro foi 72 milhões então isso requer sim olhar com lupa com o efetivo adequado com o maquinário adequado e assim as empresas sim tendo que se esforçar para entregar isso são volumes muito gigantes bom e aí deputado eu quero assim passar muito rápido sobre esses pilares mas eu quero compartilhar essa informação também com os membros do TCE e do Ministério Público por quê? dá para sensibilizar do porquê a gente quer realmente saber se existiu a operação ela é legítima quando eu falo legítima é o seguinte eu posso detectar que ela ocorreu mas ela pode não ser adequada a ser lançada na participação especial por exemplo a assessora Magda Chambriar chamou atenção na última apresentação de possíveis dutos que podem estar sendo utilizados e a empresa está lançando como dedução num campo com participação especial e nós temos que rastrear todas as construções feitas todos os valores e aí também ir atrás da veracidade numérica dentro desse valor da veracidade numérica também está o superfaturamento pode ser que a operação de fato ocorreu pode ser que ela de fato tenha sido para um tal campo mas ela está num valor que não é adequado e a questão da duplicidade para o senhor ter só uma informação nós já constatamos basicamente cada um desses pilares aqui nós já identificamos no âmbito das ações fiscais inclusive duplicidade de valores lançaram um valor que não era devido num campo com participação quando deveria ser em outro campo essa análise documental e ocultação deputado eu faço essa referência porque isso pode passar batido mas para os senhores terem uma noção maior do que eu estou falando a denúncia espontânea e o alto de infração que resultaram em 1,8 bilhão pago no ano passado eles vieram num ambiente onde não tinha nota fiscal então foi um trabalho minucioso de auditoria e eu quero dizer assim muito claro não adianta fazer fiscalização em sistemas nessas empresas não é que não adianta ela tem que ser feita mas a gente não pode esperar que ela será o suficiente por exemplo nesse caso do ano passado as ações as operações ocorreram sem emissão de nota fiscal nunca seriam verificadas por um sistema nós tivemos que ver contratos enfim o ponto é não pensem que a ocultação de operações é alguma coisa que é do outro mundo porque não é ela pode sim acontecer e aconteceu como nós verificamos e aí assim deputados eu quero deixar assim muito claro o que nós estamos fazendo com relação ao passado e aí assim há duas grandes frentes com relação à insuficiência de informação prestada no âmbito dessa decisão judicial que foi bem discorrida pelo procurador e pelo nosso secretário eu queria agradecer a CPI porque aparentemente nós que estamos fazendo a interlocução do aviso amigável com a empresa está parecendo que a empresa está se mostrando vamos dizer assim mais acessível e querendo entregar as informações para nós mas aí deputados eu quero fazer um alerta para as fazendas é suficiente nós adentrarmos o sistema da empresa então elas vão apresentar uma planilha e nós queremos ver explodido tudo que está por trás daquele sistema ali mas não basta ver nós temos que ter a possibilidade de gravar não adianta a gente ter acesso a informação que eles disponibilizam e caso a gente constate alguma irregularidade eu não poder gravar para isso servir de prova então assim basicamente é acessar as informações de formas explodidas e sim com a possibilidade de gravar e aí deputados eu também quero chamar atenção para os documentos muitas vezes a empresa alega poxa é muito difícil extrair os documentos vai ser um esforço enorme mas dá para a gente o acesso porque nós vamos poder ver olha está aqui a informação está aqui ela explodida poxa deixa eu só ver se esses documentos seria uma espécie de amostragem mas a possibilidade da gente obter toda a integralidade de informação a gente realmente não tem condições de atestar com veracidade os valores devidamente recolhidos ao Rio de Janeiro sem olhar a integralidade das informações bom então com o passado é isso a gente tenta obter as informações de 2011 em diante quando a gente fala 10 anos é 10 anos em que a gente entrou com a ação judicial só para deixar claro tá quanto ao futuro e aí deputados eu também peço assim de novo assim agradeço a CPI porque nós temos uma ação fiscal em curso e o objetivo dessa ação fiscal em curso é pensar num instrumento de obrigação acessória para agora no futuro mas no futuro extremamente imediato porque a gente quer que as empresas passem a prestar a informação de forma assim extremamente segregada de forma extremamente linkada mas deixando muito claro que nós estamos fiscalizando e assim fazendo um trabalho extenso de rúbrica a rúbrica então não adianta a gente pensar assim olha eu já entrego tal informação basta eu só colocar mais uma informaçãozinha para ser faz não nós precisamos ter todo o rastro todo o link na verdade nós queremos ir no desmembramento mais explodido possível porque nós queremos verificar conta inclusive aquelas contas que porventura são alegadas que são de valores irrisórios e aí deputados desculpa eu estar correndo com a apresentação mas eu acho que tendo assim feito essa didática que nós nos propusemos a trazer eu quero agora falar algumas coisas que a gente depende realmente de um trabalho assim dos senhores deputados de um olhar assim em que a gente está apelando para uma ajuda acho que basicamente é isso então assim no ambiente do repetro das deduções nós detectamos mesmo então assim já existe comprovação atestada de que empresas utilizaram os valores pagos no repetro e deduziram de campos com participação especial isso não é achismo nós temos prova as empresas atestaram então assim estou falando de algo que foi comprovado e aí agora a gente tem que pensar no futuro quando eu falo dos desafios aqui a gente está pensando em trazer uma proposição para os senhores pensarem junto conosco aparentemente nós não podemos pela interpretação que se faz das decisões do STF obrigar as empresas a não deduzirem porém nós poderíamos botar condicionante quando eles adentrarem ao repetro e aí assim eu vou fazer também um outro ponto porque é muito interessante a gente botar um condicionante olha você se prontifica a não deduzir os eventuais recolhimentos no repetro dos campos que teriam e isso é importante senhores deputados porque nós estamos falando muito do repetro mas pense que tem o repetro industrialização eu vou abordar ele agora mais adiante mas para enxergar que também existe muita insegurança em saber aonde foram efetuadas essas deduções e isso complica demais a fiscalização bom o que eu queria também trazer aos senhores é algo que o doutor Paulo também falou aqui e nos preocupa muito tá bom senhores deputados são os gastos com PDI basicamente nós estamos falando assim dos últimos 10 anos entre 5 a 7 bilhões que foram deduzidos com gastos e assim aparentemente foi dado uma espécie de crédito presumido para as empresas então não interessa onde ela gaste ela já pode deduzir de 1% da receita bruta anual é igualzinho o que é presumido aí depois ela acha justificativa de onde colocou aquela dedução e aí eu quero dizer para os senhores deputados que de novo não estou falando achismo no âmbito das ações fiscais da AF15 e foram duas ações em empresas diferentes sobre essa rúbrica em ambas se atestou que os gastos foram feitos em outros estados então assim basicamente o estado do Rio de Janeiro está financiando outros estados a fazerem sua pesquisa de desenvolvimento e inovação o que para a gente é muito lesivo então qual a proposição nós fizemos processo cada um dos sistemas que nós estamos abordando aqui está seus deputados virou ação fiscal que também se converteu em processos e nós fizemos apontamentos e aí sugerindo situações muito propositivo e aí uma das situações que nós estamos propondo é que se possível nos últimos 10 nos próximos 10 anos se faça a conversão desses gastos em PDI para o Rio de Janeiro para o estado do Rio de Janeiro para os seus municípios e para o estado é só uma sugestão quem somos nós para saber exatamente onde deduzir mais tendo em vista o mercado do gás nós sugerimos que os gastos em pesquisa de desenvolvimento e inovação fossem feitos para o mercado do gás que isso seria bom para todos bom eu também queria assim ressaltar o outro importante aspecto das fiscalizações que estão em curto srs. deputados muitos temas a gente não pode vamos dizer assim sair fora da legislação então a fiscalização ela está amarrada então o que a ANP determinou a lei determinou a ANP estabeleceu como resoluções nós estamos trabalhando como se todas elas estivessem alinhadas mas a gente reforça que tem um entendimento semelhão esse é o do doutor Paulo Henrique para nós aparentemente há muitas divergências entre os instrumentos vamos dizer assim legais que estabeleceram linhas e os instrumentos que concederam aparentemente mais ampliações e deduções e aí senhores deputados eu queria falar sobre a depreciação porque é uma informação que nos deixa estarrecidos porque a depreciação ela é muito complexa e a depreciação basicamente é tudo elevado a depreciação pelas empresas então assim nós estamos falando de projetos que muitas vezes são tomados ativos são tomados prestações de serviços são tomados pagamentos e isso se torna um custo do projeto e esse custo pode ser depreciado então assim eu estou falando informações que talvez tecnicamente sejam grosseiras eu peço perdão para que são aqueles órgãos técnicos mais apurados mas eu tenho que fazer me fazer entender também para todo mundo para todos os ouvintes e aí senhores deputados eu quero também chamar atenção uma coisa que nos preocupa demasiadamente como nós temos dificuldade de saber toda essa rastreabilidade dos RGTs do DAPS vamos supor aqui é só uma conjectura mas é suposições que a fiscalização tem que se esbarrar vamos supor que foram 500 bilhões deduzidos mesmo de participações especiais nos últimos 10 anos poxa se as empresas através de vários outros gastos nós detectarmos que todas as somatórias de gastos foram 250 bilhões poxa existe um forte indício de poder inclusive estar havendo duplicidades nas deduções então assim é muito estranho porque a forma como são apresentadas as informações nos dão extremamente insegurança elas podem sim ter sido lançadas de uma vez só como gastos exploratórios como elas podem sim estar sendo trazidas como custo de apreciação de alguns ativos que foram começados na exploração no desenvolvimento e agora estão em produção inclusive ativos que podem estar em operação então assim o assunto é extremamente extenso e aí senhores deputados eu quero também fazer um outro parênteses no âmbito da ação você faz PGE todas as vezes nós ficamos pedindo informações segregadas as empresas principalmente a concessionária fez muita dificuldade para nos entregar os dados de apreciação e por trás dos dados de apreciação constam os dados de superfaturamento então assim é muito difícil se atestar que um superfaturamento de tantos bilhões não se deu inclusive na rúbrica das depreciações eu queria falar que é um outro tema extremamente desculpe estar falando que tudo é importante aqui mas como eles causam tanta estranheza na gente e assim aparentemente pode ter sido assim causado grandes prejuízos para o estado do Rio de Janeiro a gente não pode deixar que esse risco ele é verdadeiro então assim a gente detectou isso não estou falando a gente acha no âmbito das ações fiscais nós verificamos que existem empresas sim tiveram assim saldos credores acumulados e ela usou hora para deduzir com participação especial hora para pagar impostos então só para ressaltar a importância de nós fiscalizarmos o ICMS e a participação especial nesse indicativo nós direcionamos a fiscalização para um RAP que está aberto agora na AF 04 para verificar como foi utilizado os saldos credores do ICMS mas isso não é um machismo eu quero assim deixar para os senhores deputados que aquilo que o doutor Paulo trouxe agora estou misturando os assuntos mas é tão estranho é tão estranho que a legislação da ANP aparentemente permitiu que um alto de infração por exemplo pago no Rio de Janeiro pudesse depois ser deduzido e aí é estranho porque num caso que nós estamos fiscalizando agora as operações foram para o Espírito Santo então mesmo que aquelas deduções mesmo que aquele ICMS pago na denúncia espontânea para o Rio de Janeiro pudesse ser deduzido não seria para um campo no Rio de Janeiro seria para um campo no Estado do Espírito Santo não para a gente e aí só para falar para os senhores e aí deputados eu acho muito importante trazer esse assunto para os senhores no âmbito de uma ação fiscal que está em curso agora a empresa fez isso que o Paulo falou ela falou não fiz e a gente pergunta tá nos prova que você não fez então nós temos que ir atrás dos sistemas dela e aí assim aparentemente a empresa aparentemente está sinalizando a intimação que vai nos dar acesso ao sistema e aí eu queria trazer um assunto que ainda não foi trazido aqui os senhores deputados que existe um sistema chamado Modesp das empresas esse sistema Modesp faz um cálculo olhando para frente ele que arbitra quando ele vai fazer o gasto em exploração então isso nós estamos discutindo aqui a legislação deixou fazer em algum momento da vida é verdade a legislação deixou nós não concordamos tinha que ter alguma previsibilidade mas isso não é feito do nada existe um sistema e segundo esse sistema ele procura um ponto ótimo para lançar a dedução então nós temos que saber o que está acontecendo com esse sistema e o que tem por trás desse ponto ótimo que é informado pelas empresas pode ser que seja totalmente regular mas quanto mais nós entendermos como ela enxerga o futuro dela mesma com base nas informações que ela própria alimenta nós conseguimos ver que inseguranças estão ocorrendo sim no caixa do Rio de Janeiro eu tenho assim para falar uma outra informação muito importante dos deputados que o secretário trouxe aqui mas talvez a gente não tenha sensibilizado os senhores da forma adequada o marco legal está sendo realmente um marco do ponto de vista fiscal através do tratamento tributário especial das empresas elas basicamente tinham uma inscrição única para todo marco então assim como é que a gente sabe de fato qual é o volume de operações de óleo e gás que saiu de cada campo nós não sabemos realmente é feito informações de forma aglutinadas e assim outro ponto importante é como são feitos com os créditos então poxa os créditos de CMS eles são tomados de uma forma geral quando a gente sabe exatamente quais são os campos a gente tem noção exatamente quais são as operações que são passíveis ou não de ser compensadas então a gente sabe se o crédito que ele está tomando é adequado mas o que isso tem a ver com a não tributária é tudo porque nós conseguimos agora tentar se essa legislação sair mesmo em julho como nós tentamos e eu faço aqui uma informação aos senhores realmente a minuta já está muito muito próxima do ponto final dela pelo menos do ponto de vista da CEPAI já está completa aguardando apenas a divulgação a publicação eu informo o seguinte no futuro nós vamos poder abrir ações fiscais já com a inscrição certinha nós vamos poder olhar para as operações que são informadas a ANP no BNP através do gás através do óleo como as notas fiscais outra coisa as operações que ocorrem no pré-operacional aqui então dá outra informação muito importante para os senhores é que quando a inscrição é única como é que eles fazem com os gastos pré-operacionais do ponto de vista do ICMS era tudo tomado então nós tínhamos que saber quando é que é devido quando é devido outra coisa nas participações especiais o doutor Paulo falou aqui muito claro existem determinados campos que estão no mesmo bloco em determinados momentos a legislação permite que esses gastos sejam trazidos na hora da deduzida participação especial de um campo com participação especial mas a pergunta é o gasto completo como eu atesto com as notas fiscais como eu atesto com os documentos envolvidos o que ele comprou quando nós temos apenas contratos com a empresa matriz fica difícil você saber onde foi de fato aplicado a nota fiscal ela traz um rastro muito maior e o EFD vem dados estruturados a nossa ideia é mudar o marco legal saber monitorar muito mais as informações tanto do ICMS como do não tributário inclusive para a gente fazer previsões de quanto pode vir de participação especial o que fica extremamente inviável com o nível de informação que hoje nós recebemos deputados esse gasto exploratório aqui eu até vou tomar uma água porque realmente é uma coisa que nos causa extrema estranheza só para vocês saberem essa fiscalização está em curso ela está naquele semestre onde todos os senhores apontaram que realmente houve uma dedução aparentemente muito grande no campo de Lula nós no âmbito de ação fiscal detectamos que realmente foi lançado 4,1 bilhões de deduções de gastos exploratórios mas o que nos causa estranheza é como esses gastos são tomados e como as empresas ora tomam sempre tomam uma interpretação aparentemente do melhor ponto de vista para elas quando é do ICMS eu quero que seja uma empresa só quando não tributário eu quero que sejam duas inclusive do não tributário você verifica isso na dedução só para vocês terem uma ideia desse 4,1 bilhões 4 bilhões é do campo de Lula mais ou menos 77 milhões é do campo de Sernambi ou seja 2% das deduções que foram lançadas são do campo de Sernambi e aí nos causa duas estranhezas uma é a reserva aprovada porque a reserva aprovada do campo de Sernambi frente a Lula é 20% ou seja na verdade a apropriação deveria ser 1,20 avos do campo de Sernambi mas a nossa maior estranheza nem é essa nossa maior estranheza é porque que a empresa enxerga que são dois campos na hora de entrar com uma ação judicial e na hora de deduzir ela não trata como dois campos segregados porque ela podia pensar esse campo aqui de Sernambi é um campo que tem paração especial vou apurar somente ele e aí entrava na justiça com a diferença vocês iam ver que a diferença é menor ainda do que está sendo depositado judicialmente ou seja se tomou uma atitude que aparentemente para mim é extremamente lesiva ao estado do Rio de Janeiro e aí senhoras deputadas eu quero ser enfático aqui também a trazer dois pontos nós do ponto de vista da fiscalização nós não vamos nos dar por satisfeitos vamos dizer assim tecnicamente falando enquanto não nos for provado que são realmente dois campos diferentes quando vieram o geólogo reserva aprovada fala tá vendo aqui desenho imagem 3D são dois campos diferentes mesmo aí a gente poxa talvez a empresa tenha razão mas aparentemente isso não foi mostrado para a gente e aí eu quero dizer para os senhores que existem outras inseguranças por trás desses assuntos que nós estamos trazendo agora e eu vou falar delas um pouco mais à frente aqui tem um outro assunto muito muito importante que é o preço de referência e assim o preço de referência ele é tomado para diversas situações eu vou avançar depois no slide para explicar por alto como é que as empresas fazem com o custo de afetamento mas os senhores vão ver que é muito difícil a gente constatar qual a exatidão do preço e se a gente encontra a exatidão do preço poxa qual foi o valor só para falar para os senhores deputados especial ao senhor Luiz Paulo a gente a gente abriu sim ações fiscais já faz tempo elas foram encerradas sobre aquela questão do alto de infração que foi falado na última na última na nossa última audiência infelizmente aqueles rapes tiveram vamos dizer assim uma situação muito complicada jurídica porque as empresas não queriam entregar as informações alegando que aquilo é de um jeito internacional o que nós queríamos basicamente era desconstituir as operações que elas alegavam a ANP não fez isso a ANP lavrou um alto mas ela fez com base assim uma espécie de um arbitramento com uma cesta de óleos lá na África o que nós íamos fazer era um trabalho mais acurado vamos dizer assim a gente de fato os valores realizados pelas empresas estrangeiras então para fazer isso nós íamos ter acesso a informações de direito internacional e isso sim seria um alto pelo menos não é um alto vamos ser muito claros a AF15 não pode lavrar alto de infração mas a gente poderia levar para a PGE caso a ANP não quisesse de novo constituir esse valor para a PGE buscar esse valor na via judicial mas esse preço mas esse preço de referência então tem duas grandes vertentes que é no preço de óleo total que a gente acabou de falar e também nos custos de afrentamento que eu vou falar mais à frente por isso que eu falei já vou ter a rúbrica de afrentamento embaixo eu vou tomar a liberdade de passar esse slide do afrentamento para a gente se debruçar um pouquinho mais à frente mas para falar que essa rúbrica é extremamente importante nós não temos segurança sobre os valores elas envolvem legislações da Receita Federal e mesmo que desescredenciamos algum tipo de valor que eles colocaram ainda assim existe uma espécie de um calço onde eles vão poder usar uma outra metodologia então assim foi feito um arcabouço jurídico bem robusto para dificultar a desconstituição de eventuais valores que eu quis dizer sobre o superfaturamento do âmbito da Lava Jato eu queria sim até os fatos tá deputados não fazer conjecturas no âmbito das nossas ações fiscais os auditores foram intimando 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 até que as empresas realmente eu reconheço são 5,5 e aí a gente poxa peraí mas 5,5 milhões nos mostra aqui a metodologia que vocês usaram e tal e assim eu queria pedir outro favor para os seus deputados porque nos causou estranheza algumas situações a empresa embora tenha falado que reconheceu 5,5 milhões nós perguntamos vocês entraram na ANP para vocês fazer essa denúncia para vocês recolherem o valor e não nos foi apresentar documento algum desse reconhecimento perante a ANP e isso nos fez ter que abrir um processo administrativo e enviar para a ANP para a ANP reconhecer esse valor incontestável porque as próprias empresas reconheceram 5,5 milhões porém eu informo aqui os senhores que muito mais do que esses 5,5 milhões nós abrimos uma outra ação fiscal que ela está em curso para quê? para verificar a exatidão desse valor de 5,5 milhões então possivelmente nós também vamos pedir uma ajuda porque a gente deslumbra o cenário onde as empresas vão fazer de tudo para nos trazer informação difícil então assim claro que eu não estou aqui para apontar o dedo eu estou dizendo assim que faz parte da forma de defesa das empresas também como o próprio doutor Paulo falou não fazer prova contra si mesmo mas nós precisamos ir atrás da informação esse é um fato então senhores deputados eu queria assim ir para a minha sessão de encerramento mas deixar a dificuldade e de novo de forma propositiva nós da AFI junto com o doutor Paulo nós estamos propondo uma minuta para a mudança da lei 5.139 por quê? para deixar vamos dizer assim instrumentos de fiscalizações mais fortes hoje nós temos um grande número de pedidos de prorrogação hoje nós temos elevado número de autos de infração por não atendimento então embora nós não possamos constituir autos de infração de obrigação principal eu tenho que deixar muito claro que obrigação acessória as empresas são obrigadas a entregar e quando não entregam elas são autuadas com autos de infração de obrigações acessórias já existe para mais de 25 autos de infrações então mais de um por mês desde que nós começamos a AFI 15 e aí eu quero dizer para os senhores que o seguinte a gente tem visto uma dificuldade um descasamento entre os valores das multas então a multa hoje de obrigação acessória basicamente por não cumprimento é basicamente 10 mil UFIR e diferentemente do que acontece no ICMS não há escalonamento dos não atendimentos então assim não atendimento de intimação 1 é 10 mil não atendimento de intimação 2 é 10 mil não atendimento de intimação 3 é 10 mil então isso desfavorece nós gostaríamos que fosse pensado uma forma de escalonamento dos valores e mais importante como no ICMS quando as empresas querem ser inerte não entregam as informações que nós julgamos suficientes há situações que são configuradas como embaraço ou ação fiscal e no embaraço ou ação fiscal há sanções administrativas previstas e infelizmente a lei 5.139 falou olha passamos o paralelo do embaraço mas não ficou claro e é extremamente inseguro então nós não sabemos quantos não atendimentos a intimações configuram o embaraço não há nós gostaríamos que fosse feito um paralelo semelhante ao ICMS 3 não atendimentos a intimação configurariam o embaraço tá mas feito o embaraço qual é o alto do embaraço mas mais importante que o alto qual é a sanção administrativa prevista nos casos de embaraço nós precisamos muito desses instrumentos e aí senhores deputados eu quero assim falar né de muito claro né a gente viu as apresentações passadas e a extrema insegurança e isso tirou muita força do poder de fiscalização da CFAES dos outros estados porque nós não podemos diretamente constituir uma obrigação principal caso os senhores enxerguem um caminho jurídico né diferente do nosso entendimento a gente acha e realmente pelos entendimentos de procuradores e muitos nós temos imaginado que realmente nós estamos impossibilitados de diretamente constituir o alto de infração de obrigação principal porém nós apelamos assim né eu quero apelar no bom sentido de haver um instrumento normativo para se a gente configurou que existe um valor poxa a gente informar a INP olha a INP existe tantos milhões aqui você pode receber pode constituir se ela não quer dar se quer dar se não concordar que seja devolvido para a gente para a gente mandar para a PG PG18 olha a gente acha depois de tudo isso falado que existe tal valor só que aí a INP abriu mão em tese dos valores seriam dos municípios e dos estados o Rio de Janeiro em tese iria cobrar somente o valor penso eu do Rio de Janeiro pelos deputados eu chamo muita atenção para esse slide isso foi apresentado para a gente recentemente estou encerrando desculpa está chato para caramba estamos tentando trazer aqui para mostrar as dificuldades da fiscalização mas já nos chama atenção logo esse primeiro link dos 6,19 bilhões que eles reconheceram como superfaturados eles falam para a gente olha 1,25 foi aplicado na pesquisa de EP na exploração e produção mas eu pergunto para os senhores e o resto refiro distribuição vou dar um exemplo aqui só para nós pensarmos Comperge o Comperge recebeu saldo credor acumulado uma hora o Comperge vai começar a funcionar e aí esse saldo credor acumulado e nós sabemos que teve contratos superfaturados ali quantos desse saldo credor acumulado pode ser expurgado quando ele for tomar o crédito eu considero que deve haver um valor sim até porque a empresa recebeu de volta alguns valores no âmbito do Lava Jato bom e aí quando começa essa brincadeira desculpa falar assim mas tecnicamente 6,19 bilhões a 1,25 bilhões já nos causa estranheza porque nós temos que rastrear isso qual foi a metodologia que eles aplicaram mesmo poxa eles fizeram inclusive isso de forma pública para os acionistas isso está de forma bem clara mas de forma bem clara para quem está de fora para as fiscais não não está claro qual foi o critério por exemplo aparentemente eles tiraram todos os superfaturamentos em contratos de afrentamento o que nos causa estranheza nós sabemos que nos contratos de afrentamento também teve pelo menos as notícias de que teve superfaturamento deveriam ter sido expurgados mesmo mas é interessante que as empresas já estão fazendo a sua narrativa mesmo que fosse superfaturado esse contrato aqui por causa dos outros métodos de dedução olha vocês não poderiam cobrar outros valores da gente e aí o que ele chama atenção também é porque eles dizem que grande parte de eles estão na seção onerosa e atividades dedutíveis mas espera aí se você superfaturou algo estou dando aqui um exemplo e você disse que é um prejuízo seu mas quando você vendeu você recebeu um valor esse valor foi justo e eu também quero aqui fazer só um teste tá senhores deputados com gasto com abandono porque me parece assim pelo menos do ponto de vista fiscal algo muito estranho a empresa faz uma certa provisão ela bate na participação especial o gasto com abandono mas daqui a pouco ela não abandona de vez ela vai e vende e aí esse gasto de abandono não pode ser revisto ou foi tomado também na hora de ser vendido o gasto com abandono para a empresa que recebeu é um tema complexo mas eu estou aqui exercendo nossa curiosidade para ver que existem diversos pontos que merecem atenção e aí aqui a gente vai caminhando para um ponto que vai dando muita estranheza como de 1,25 bilhões na área de EP sabe foi fechando 69 bilhões foi só até setembro de 2014 que eles reconheceram o que aconteceu depois no âmbito da ação fiscal nós vamos verificar isso também o que está acontecendo depois mudou mesmo ou só tomou para o passado e outra coisa quando chega assim e fala olha depois que eu fiz toda a minha metodologia tudo bonitinho só 41 milhões para todos os campos com participação especial desses 41 milhões somente 5,5 é do Rio de Janeiro e aí senhoras deputadas eu tomo muita preocupação porque nós levantamos isso no final do ano passado e aparentemente a empresa não reconheceu então eu não acho também justo que a empresa alegue mesmo na parte reconhecida dela decadência porque isso para mim feriria demais vamos dizer assim o mínimo do censo eu estou aqui reforçando umas palavras que o senhor secretário falou sobre esses campos e aí senhoras deputadas eu quero trazer aqui mais uns assuntos por que não quando nós celebrarmos o repetro o repetro industrialização e a gente tentar vislumbrar um tact onde as empresas não se deduzam no futuro da parte do repetro por que não fazer o canal tributário exatamente o que foi feito no PCMS para que eles abram mão de toda e qualquer ação fiscal ação judicial que prejudicou nós como ação tributária isso eu vejo que pode ser um ponto para a gente não ter mais questionamentos no futuro e para a empresa deixar de fazer isso de novo eu quero reforçar esse ponto é muito estranho a empresa é só para também deixar muito claro para os deputados o campo de tartaruga verde também está sendo alvo de ação fiscal a ação fiscal está em curso existe também 4 bilhões deduzidos em custos de exploração no campo de tartaruga verde então assim é muito estranho a empresa aparentemente alega para fora que são dois campos mas na hora de deduzir ela pega e traz todos os gastos todos mas ela vai falar não, mas os meus gastos exploratórios eu posso trazer todos os campos não, peraí depois que você descobriu que são dois campos exploratórios um campo tem rótulo e outro campo tem participação especial qual é a parte em contexto disso daí que você pode já fazer agora e não está fazendo e existe muito filão aí essa slide ele é complexo mas só para vocês verem como o custo de afrentamento foi vamos dizer assim demasiadamente exaustivo como ele requer fiscalizações muito profundas bom, só para ter uma ideia aqui eu estou sendo muito sucinto mas basicamente se uma empresa não tem parte relacionada vamos supor nós estamos aqui investigando os gastos que podem ser lançados como os custos de afrentamento vamos pensar assim estamos investigando todos os gastos lançados como os custos de afrentamento bom, se ela não tem parte relacionada o custo que ela pode lançar é exatamente o custo de afrentamento ela pode deduzir do exato o custo de afrentamento e aí começam a vir as perguntas se as empresas são coligadas se elas são coligadas a uma outra metodologia o custo de afrentamento deduzido não pode ser maior que a depreciação então isso é estranho porque o custo de afrentamento pode estar lá em cima a dedução também pode estar lá em cima a depreciação e aí ele fica no mínimo com a depreciação então nós temos que investigar isso está certo? por isso que eu falo todo o tempo a depreciação precisa ser exaustivamente investigada não é somente o afrentamento ele nos causa também estranheza quando a gente parte para outra linha quando não é coligada mas é controlada subsidiária integral de alguma parte relacionada de alguma forma coligada desculpa com parte relacionada a uma outra metodologia olhando para mim fica mais fácil mas o custo de afrentamento está lá em cima e a limpeza estabelece olha ele pode usar três tipos de preços de referência na verdade a receita federal estabeleceu três tipos de metodologia mas não é porque tem três tipos de metodologia que ele pode qualquer um pode usar qualquer uma das três metodologias e isso está sendo algo de fiscalização dos deputados e eu digo para os senhores que existe sim uma grande possibilidade de haver valores aqui muito significativos que serão devidos para o estado do Rio de Janeiro porém eles são muito difíceis rastreados e se foram rastreados a gente depende da interpretação dada também por outros órgãos o que vai dificultar bastante caso a gente tenha que vir numa via judicial cobrando esses valores só para eles terem uma informação nós oficiamos a receita federal a gente deu os opícios para a receita federal nós estamos aguardando as respostas e um deles trata dessas metodologias e a gente imaginou vislumbrou e havia sim situações onde as empresas estariam utilizando a metodologia errada só para ficar um pouco claro se eu uso três metodologias como você vê aqui na minha mão se eu descredencio essa metodologia porque ele sempre usa a mais benéfica a ele se eu descredencio essa metodologia e vou para a segunda existe um valor de diferença que seria devido sim ao Rio de Janeiro e se nós estamos falando de todos os campos com participação especial nos últimos dez anos com metodologia errada nós estamos falando de uma receita muito grande de novo pequenininho que não é pequenininho nesse caso foi multiplicado por muitos para os deputados eu peço a liberdade se for suficiente para encerrar essa apresentação só mostrando muito rápido esse último slide que foi alvo de alguns questionamentos esse aqui é o campo de Lula então quando vocês veem o comportamento da alíquota efetiva dele há uma estranheza em frente ao cenário internacional aqui são só indícios mas evidentemente nos outros campos com participação especial há sempre uma certa oscilação muito pequena na alíquota efetiva que chama a atenção que pode estar sendo feito pode estar havendo um encontro de contas pode estar havendo um certo planejamento mas a gente vê que mesmo nele já ressalta esse mês de 2016 3 então assim senhores deputados eu queria só fechar essa apresentação informando dizendo que nossas análises preliminares por EDAF 15 atestam que a divergência que os senhores encontraram é daquela ordem de grandeza por volta de 850 milhões como está escrito aqui no nosso slide e que em tese é só uma tese pelos nossos análises foi sim feita uma dedução a maior num campo com participação especial se os senhores quiserem depois que eu explane melhor sobre isso eu posso depois explicar melhor mas acho que por hora era isso muito obrigado a todos aí estamos abertos a perguntas agradeço demais vocês tá aqui o slide de agradecer porque é verdade eu agradeço a ótima exposição da nossa secretaria de fazenda eu só quero novamente explicar que nem eu nem deputado Márcio Pacheco nós estamos ansiosos nem para perguntar nem para chegar no ângulo da questão a gente traçou uma estratégia nessa CPI primeiro de ouvir os órgãos fiscalizatórios depois avançar e eu vou aqui explicar o passo seguinte com algumas contradições trazidas aqui função de quem está representando as concessionárias o IBP e depois avançar mais como chamando as concessionárias então não há nenhuma ansiedade e os órgãos fiscalizatórios isto é fazenda a NP MP TCE estarão presentes em todas as reuniões sem exceção que são a essência dessa CPI só para ficar claro porque senão a gente acha que a CPI vai acabar hoje não vai ela é a segunda reunião então antes de eu dar o direito ao contraditório da NP eu queria dar outra explicação a NP está dentro do conjunto dos órgãos fiscalizatórios por via de consequência esta CPI está clara no plano de trabalho ela tem duas grandes funções uma é ser propositiva e que haja conciliação das ações de fiscalização então a gente tem o desejo de daqui nasça um convênio que seja harmônico e positivo para o estado do Rio de Janeiro respeitando principalmente a última decisão do Supremo Tribunal Federal que deu o poder claro fiscalizatório para a Secretaria de Fazenda primeiro é essa questão segundo evidente que também nós vamos buscar soluções para minorar problemas para frente como por exemplo fazer pequenas modificações da lei do repeto para você aderir o mesmo se você também tiver em dia fortunado com as suas obrigações em relação a arrecadação dos rolos e principalmente das participações especiais e também é claro que vamos buscar qualquer perda de arrecadação pretérito e aí não importa o montante se é 5 milhões ou 5 bilhões são direitos do estado que a gente tem que buscar por isso nós não temos aqui nenhuma ansiedade e já queria dizer que a próxima reunião conforme eu queria submeter aqui aos senhores deputados eu gostaria que fosse a exposição da doutora Magda Chambriá representando a nossa assessoria fiscal sobre três pontos aqui do tema hoje discutido trazendo inclusive aqui pela PG18 o decreto 2.705 de 98 que definiu as alíquotas progressivas que incide sobre as produções de petróleo e gás para abatimento da PE para as pessoas entenderem como é que nasceu agora nessa curva que fez o nosso fortunato só no campo de Lula que tem ali uma alíquota efetiva de 0.36 0.37 0.35 2016 negativa para entender o que é essa alíquota efetiva que gira no máximo em 40% em seguida se debater se fazer uma exposição não é debate como fez hoje aqui na visão da doutora Magda o nosso procurador Paulo Henrique da PG18 só sobre a resolução ANP12 e finalmente o que aconteceu mais recente sobre a portaria do Ministério de Minas e Energias em relação a área de Itapu e Cépia que tem a ver com esse tema que nós estamos falando porque apesar de ser partilha tem incidência de royalties e tem incidência nas participações que passam dos limites legais estabelecidos de 5 bilhões e nós temos de barril de petróleo e nós temos também participação sobre o que nós chamamos a divisão da outorga o estado do Rio de Janeiro tem 15 mais 3% em cima disso e é um leilão que vai acontecer este ano lá para o final do ano então em relação a esses três tópicos eu chamaria a doutora Magda para dar o opinamento do opinamento para fazer a expulsão porque ela inclusive foi signatária da NP da portaria NP 12 chamaria o IBP para falar sobre esses mesmos três pontos porque seguramente ele tem uma visão que é muito similar das concessionárias e aí a própria ANP faria os seus comentários e aí abriríamos os presentes também discutir essa questão e seu procurador a partir dessa outra reunião é que nós faríamos as perguntas formais a quem quer que seja porque o senhor por exemplo arrolou 20 perguntas eu acho ótimo eu tenho aqui arrolada outras 20 se a gente ficar perguntando isso aqui hoje a gente não é claro então vamos botar isso tudo no papel e seguramente algumas que o senhor arrolou são as mesmas que eu estou algumas as mesmas que estão rolando ou até que o doutor Fortunato colocou então a gente vai precisar sintetizar tudo também para perguntar eu tenho perguntas para a fazenda eu tenho perguntas para a procuradoria e tenho perguntas para a nossa ANP então hoje ninguém estará aqui respondendo as perguntas até porque os senhores deputados também precisam tempo de ler todas essas exposições ler as legislações para depurar isso tudo que que está sendo apresentado que pode ser tema corriqueiro para uns eu duvido que isso seja corriqueiro para 90% mas pode ter muitas novidades para a maioria das pessoas que estão aqui principalmente as senhoras e senhoras deputados mas só para uma questão de referência antes de eu passar para os deputados eu vou passar aqui que tinha pedido para fazer uso da palavra ANP que foi aqui citada diversas vezes por favor ANP quem pediu para falar foi o doutor Rubens Serqueira Freitas que é o assessor da diretoria da ANP por favor doutor Rubens Obrigado V. Silêncio agradecer a apresentação da CFAE ela realmente entrou com detalhes sobre a administração passou a resolução número 12 em relação às auditorias da ANP foi citada que a ANP só não tem nada nenhuma auditoria em curso após 2014 quero dizer que nós temos sim antes de 2014 e depois de 2014 nós abrimos as auditorias depois de 2014 podemos utilizar rubricas anteriores a 2014 mas rubricas também posteriores bom em relação a resolução 12 foi detalhadamente exposta a resolução é como se fosse um ser vivo evolui com o tempo a resolução número 12 que é de 2014 ela já substituiu uma portaria de 15 anos atrás então não há nenhum impedimento que ela também seja aprimorada mais ainda depois de 7 anos inclusive nós já deixamos isso registrado na primeira audiência da CPI então ela pode ser aprimorada e a qualquer momento o aprimoramento de uma resolução é diferente de um regulamento da Secretaria de Fazenda ela tem que passar por todo aquele processo de consulta audiência pública as partes vão se manifestar e tem análise de impacto regulatório mas está totalmente aberto como sempre esteve o aprimoramento dos dados informativos da ANP em relação também a apresentação da CPI a apresentação da CPI com excelência só mostra a necessidade de nós fazermos essa parceria esse acordo de operação técnica desde agosto do ano passado nós já aprovamos previamente o plano de trabalho os campos e as rubricas apresentadas pela CFAES nós só pedimos desde agosto do ano passado estamos aguardando a posição da CFAES detalhamento detalhamento não mudando os planos estão aprovados como é que vai ser feito quais são as fases a coisa muito simples que ela em meio dia faz então nós estamos prontos para essa parceria já foi mostrado que essa junção de competências da CFAES e da INP vai ser muito boa com relação a arrecadação dessas verbas indenitatórias e estamos aguardando então posso falar desde agosto para nós assinarmos esse acordo de cooperação técnica se Deus quiser antes do término dessa CPI e em relação a essas perguntas todas foram feitas mas a vossa excelência já explanou nós recebemos as perguntas 15 minutos antes do começo da audiência então mas como vai ser feito tudo num pacote só fica bem mais fácil para nós responder então a mensagem que a INP deixa aqui é que a INP está apostando nessa parceria com a CEPAS a INP aguarda só essa manifestação da CEPAS para nós assinarmos esse acordo de cooperação técnica nesse acordo de cooperação técnica a total liberdade já concordamos com o plano de trabalho total liberdade fiscalizatória para a CEPAS ela escolheu cinco campos cinco rubricas ela escolheu os campos ela escolheu os trimestres ela vai fazer de forma independente a auditoria dela não há nenhuma dúvida pela INP quanto a isso e estamos com a excelência de braços abertos para a CEPAS aguardando para nós podermos firmar esse acordo de cooperação técnica e se também se formos motivados dessa CPI de nós darmos início ao processo de aprimoramento da resolução de 2014 de 2014 muito obrigado eu que agradeço doutor Rubens Serqueira a disposição dessa CPI exatamente dessa apertura de um diálogo profundo e profícuo para a gente chegar ao arcabouço que vamos chegar de um convênio que seja satisfatório para todos nós eu queria ainda solicitar a secretaria de fazenda que nos fornecesse por zap o nome da instituição e da pessoa se for possível que coordena lá no Espírito Santo o CIPETRO que nós queríamos convidá-lo ou para estar aqui na próxima segunda ou quando ele puder porque no meu entendimento é bom saber como é que o Espírito Santo está vendo essa questão e ver também como é que ele tem esse sistema dele esse CIPETRO visto que nós não temos um sistema aqui no nosso estado do Rio de Janeiro e se possível doutor Graeme Messez doutor Fortunato ver também o correspondente do Rio do Espírito Santo lá no estado de São Paulo porque volto a dizer nós estamos defendendo os interesses do estado do Rio de Janeiro mas são normativas a nível nacional a nível nacional e desde já doutor Graeme Messez doutor Fortunato seria interessante se os senhores não puderem que eu vou pedir depois a mesma MP é saber numa série histórica dos 10 últimos anos aquele 1% que se gasta em pesquisa que percentual pelo menos percentual que é destinado ao Rio de Janeiro porque numa regra matemática rasteira se nós produzimos 80% do óleo e gás 70 e poucos o investimento em ciência e tecnologia devia ser na mesma proporção eu não sei se é ou não pelo que falou aqui o doutor Fortunato possivelmente não é se tivesse dado também serve para ilustrar os caminhos que nós estamos tomando eu queria simultaneamente eu já mandei para o doutor Guilherme pelo zap o convênio 01 de 15 porque misteriosamente só tem processo para ele em 18 e ele tem uma cláusula assinada então o investimento está vigia ele tem uma cláusula que esses dados seriam fornecidos retroagindo ao ano de 2006 no inciso primeiro da cláusula terceira das obrigações da NP é só pesquisar porque esse convênio teria um plano de trabalho de duas folhas mas eu não acho o plano de trabalho deve estar em algum escaninho de arquivo da Secretaria de Fazenda e da própria ANP dito isso ainda também eu queria é muito papel que eu manipulo simultaneamente mas dizer aqui da minha satisfação que eu tive quando acabei de ler o decreto que deu a subsecretaria da receita decreto 47 560 de 8 de abril de 21 que no seu artigo 11 diz o seguinte o cargo de subsecretário de estado de receita bem como os cargos de superintendentes vinculados à subsecretaria de estado da receita serão exercidos privativamente por auditores fiscais da receita estadual do estado do Rio de Janeiro eu estou dando parabéns ao governador e ao secretário porque eu acho que quem fiscaliza tem que ser auditor fiscal tem que ser concursado e com matrícula não pode esse trabalho ser feito por estes quadros mesmo com cargo comissionado isso é um passo importante para melhorar e fazer crescer a qualidade da fiscalização e principalmente para fazer escola interna para fazer todo o treinamento para passar o conhecimento eu acho isso importantíssimo então eu queria fazer referência a esse decreto e estou até aqui pensando mas sempre pensando como é que a gente pode transformar esse decreto em lei para ter uma perenidade porque decreto a gente sempre sabe que muda o governador pode mudar o decreto a lei é mais difícil mas isso é um passo seguinte então agora eu queria ouvir primeiro o nosso relator deputado Márcio Pacheco boa tarde a todos boa tarde deputado Luiz Paulo nosso presidente da CPI eu quero saudar a vossa excelência e a todos os deputados colegas deputado Dionísio Lins quero saudar o secretário Guilherme Mercês parabenizá-lo pela excepcional exposição em seu nome também os demais membros da secretaria de fazenda saudar aqui o doutor Paulo Henrique da PGE e também os membros da ANP enfim todas as assessoria que nos acompanha o doutor Paulo Henrique eu fiquei muito impressionado com as apresentações sem quero acolher desde já a questão de ordem que vossa excelência fez no sentido de que as perguntas sejam feitas no momento certo de forma oficial e serão encaminhadas por escrito eu tenho preparado aqui junto a assessoria nossa equipe técnica um rol de perguntas que vão na mesma linha talvez umas muito parecidas com o que vossa excelência já está preparando mas me surpreendeu demais as a apresentação da fazenda eu quero chamar aqui dizer doutor Paulo Henrique as perguntas encaminhadas pela PGE são muito valiosas mas muito valiosas e digo porque me chamou atenção senhor presidente por exemplo nós temos uma dedução de 81 em 19 de 81 bilhões de reais eu estou chamando atenção para alguns pontos que farão parte do rol de questionamentos que o relator deve fazer nós temos uma dedução altíssima maior do que o orçamento do Rio de Janeiro em 19 nós tivemos pontos levantados também pelo auditor da fazenda que me chamaram muito a atenção que trata do tema que falou da questão por exemplo do DAP nós não temos um detalhamento e uma comprovação desses números nós temos apenas um lançamento chama muito atenção então as concessionárias conseguem saber o valor total mas não conseguem nos entregar o detalhamento disso a excelência chama atenção para que nós nessa CPI nós tenhamos um processo de fiscalização mais apurado a deputado Luiz Paulo pelo que nós já ouvimos nessas duas ou três nessas três apresentações a perda do Rio de Janeiro é agressiva e a não fiscalização neste sentido é criminosa o Rio de Janeiro está perdendo muito dinheiro quando nós ouvimos aqui de um especialista na área de que nós temos lançamentos que há indícios de duplicidade em lançamento deputado Luiz Paulo nosso presidente isso é muito sério nós temos aqui por exemplo quando nós falamos sobre o afretamento possível superfaturamento em afretamento depreciação proporcional de bens em 2014 em 2014 ainda estava sendo construído tem dados aí deputado Luiz Paulo que vão chamar muito mas muita atenção e requer uma lupa efetiva então eu não vou me alongar na minha fala quero dizer que os pontos me chamaram a atenção quero elogiar a apresentação da fazenda Guilherme Mercedes nosso secretário a fazenda tem sim capacidade me chamou a atenção numa das apresentações que diz o seguinte a fazenda não tem competência para fiscalizar uma das apresentações o Supremo já determinou que a fazenda tem competência para fazer a excelência mostrou isso a APGE assinala aqui na sua na sua conclusão final na sua conclusão final que nós precisamos de uma de uma de uma escrituração contábil financeira adequada para fiscalização que seja detalhada confiável comparável verificável fidedigna eu não consegui receber uma apresentação até agora com essas qualificações apontadas pela APGE então é óbvio que o nosso o nosso rol de questionamento será neste sentido nós vamos já tenho perguntas preparadas mas em respeito ao deputado Luiz Paulo encaminhou elas serão feitas por ofício através da presidência para que nós tenhamos assim como as demais perguntas sejam obviamente esclarecidas no âmbito dessa CPI no mais presidente eu encerro a minha fala dizendo que eu acho que o número de dias dessa CPI será pequeno deputado Luiz Paulo queremos muito trabalho pela frente obrigado deputado Márcio Pacheco pela ordem se inscreveu deputado Alexandre Freitas obrigado Linde obrigado Linde boa tarde boa tarde a todos todos os deputados todos os presentes aqui nessa reunião virtual Luiz acho ótimo que você e o Márcio façam uma voz de conciliação e eu entendo que esse deva ser o entendimento ao final da CPI eu acho que nesse momento eu vou ser um pouco a voz da indignação nós temos um cenário em que existem existe a possibilidade de descontos em participações especiais algo que impacta diretamente na saúde fiscal do nosso estado na saúde orçamentária do nosso estado e o ente que se entendia responsável exclusivamente era o ente menos interessado por essa fiscalização no caso a ANP ela que promoviu os repasses para os estados não fez aparentemente não fez a fiscalização da forma como deveria ter sido feita e aí também vai uma crítica a nossa PGE porque nós tivemos que depender de um precedente da Bahia para que o maior estado produtor do Brasil começasse a ter um poder de fiscalização sobre os repassos na participação especial e dos royalties de petróleo então nós deveríamos ter tido essa iniciativa para que os interesses do Rio de Janeiro ficassem garantidos e que o cidadão fluminense fosse respeitado no dinheiro que é produzido aqui no nosso estado uma das perguntas que eu ia fazer foi justamente essa que você pôs qual a proporção desse 1% de pesquisa que eu sei que muitas das vezes fica ocioso por ausência de projetos qual a quantidade de dinheiro foi de fato investida aqui no estado do Rio e que bom que a ANP depois de 20 anos praticamente agora está disposta a firmar um convênio mas é inaceitável que diante de tantos indícios o estado do Rio de Janeiro tenha sido lesado lesado em apenas mais um exemplo de como que o nosso pacto federativo prejudica de forma exagerada o estado do Rio seja por conta da arrecadação do ICMS seja por conta da arrecadação do ICMS combustível seja por conta da devolução da quantidade absurda de tributos federais que o Rio de Janeiro arrecada e agora por conta do desinteresse para dizer o mínimo da ANP de fiscalizar como que são lançados os descontos dos créditos em tese dedutíveis das participações especiais então assim apenas deixar primeiro agradecer as exposições da Secretaria de Fazenda e da PGE sobre a possibilidade do rombo gigantesco do dano gigantesco que o Rio de Janeiro vem sofrendo ao longo dos anos e registrar a indignação com mais esse exemplo de que como a União Federal que agora existem diversos estados que querem pegar uma parcela dos royalties de petróleo que são devidos ao Rio de Janeiro esse é apenas mais um exemplo de como a União vem ferrando o estado do Rio de Janeiro há décadas então obrigado Luiz obrigado deputado Alexandre Freitas só afirmando aqui que cada deputado na CPI tem direito como sempre a defender seus pontos de vistas mas a CPI vai deliberar tudo coletivamente nem o presidente nem o relator vão decidir nada monocraticamente eu estou buscando sim deputado Alexandre Freitas conciliação entre os entes fiscalizatórios indignação total e absoluta com as concessionárias pelas apropriações pelas apropriações indébitas que fazem ano a ano e buscar avanços daqui pra frente e ressarcimento em relação ao pretérito esse é o objetivo da nossa CPI e vamos coletivamente nos manter dentro dele o Luiz só deixar claro que o ânimo conciliador ao final da CPI eu vou abraçá-lo também é só informar vossa excelência que o estado do Rio de Janeiro agiu antes da decisão da Bahia se vossa excelência ler o plano de trabalho a lei 5139 é de 29 de dezembro de 2007 aprovada por essa casa então era secretário o senhor Joaquim Levi me lembro como fosse hoje mas a decisão do Supremo definitiva que suplanta pra mim a decisão da Bahia porque na nossa lei específica a DI 6233 do Rio de Janeiro a decisão foi de 6 de março de 2020 estava com um ano e os embargos declaratórios foram julgados e não acatados em 23 de março de 2020 então nós temos agora além da nossa lei de 2007 temos as decisões do Supremo quer seja no mérito da fiscalização quer seja na rejeição dos embargos declaratórios então não não se quedou inerte o estado do Rio de Janeiro além do mais eu hoje já passei com o secretário Guilherme e descobrimos via uma importante formação dentro da CPI já um convênio que havia sido previamente assinado convênio 1 de 2015 ainda antes da decisão por isso mais frágeis do que nós queremos hoje dadas as explicações eu queria pedir a assessoria da CPI que eu já disponibilizei logo no primeiro minuto no grupo dos deputados todas as exposições mas eu queria que fosse disponibilizado para a ANP todas as exposições de hoje e também para o Ministério Público Estadual a posteriori se alguém presente necessitar formalmente peça mas ao MP e a ANP de imediato mandar as exposições de hoje além do mais mandar para o MP o ofício da fazenda que gerou a exposição de hoje e mandar a exposição da ANP da última segunda-feira para todo mundo ter acesso a tudo que é público no âmbito dessa CPI passar a palavra agora para o deputado Valdeck Carneiro senhor presidente senhoras e senhores eu quero mais uma vez esclarecer que hoje a minha participação ficou perturbada pela minha participação como expositor convidado na audiência pública do Supremo Tribunal Federal presidida pelo ministro Edson Fachin sobre o tema da letalidade policial no Rio de Janeiro a DPF 635 que todos sabemos não é todo dia que a gente recebe um convite do Supremo Tribunal Federal como expositor e eu não podia naturalmente declinar por isso deputado Luiz Paulo eu queria fazer eu estou entendendo depois que cheguei depois que retornei à audiência que nós vamos formular perguntas mais adiante não é isso? nesse sentido concordando com a metodologia eu queria primeiro deixar uma sugestão que vossa excelência estava anunciando há pouco um painel da CPI uma nova uma nova uma nova jornada da CPI um painel com a representação da nossa assessoria fiscal saúdo aqui o Mauro Osório presente com a participação da professora da doutora Magna Chambriar vossa excelência citou também o IBP eu queria perguntar e sugerir se não seria o caso também de termos nesta mesa neste painel a representação que tem estudos a respeito da matéria também da Federação Única dos Petroleiros da FUP deixar a consideração de vossa excelência para essa oportunidade ou para uma outra oportunidade porque na verdade a FUP também tem feito uma série de estudos a respeito do tema desde como sugestão para ser administrada por vossa excelência e queria também fazer um comentário que é o seguinte o ofício que a Secretaria de Fazenda sauda aqui o Guilherme Messeis e toda a equipe aliás eu quero eu sempre ressalto que o Guilherme é um secretário muito aberto ao diálogo com muita presença nas agendas da Assembleia Legislativa e o ofício robusto que ele tinha enviado para a presidência da CPI contendo uma série de elementos muito interessantes eu destacaria e faço apenas essa intervenção deputado Luiz Paulo que entre digamos assim os anexos ao ofício há um material produzido pela Auditoria Fiscal Especializada de Receitas Não Tributárias de Rodes Participações Especiais na sigla AF me chamou muita atenção e eu vou na linha do deputado Márcio Pacheco ressaltando que me chamou muita atenção primeiro quando essa Auditoria Fiscal Especial Especializada da FEFAES menciona no intervalo de tempo longo entre o primeiro trimestre de 2014 e o terceiro trimestre de 2018 uma redução drástica dos valores arrecadados pelo Estado a título de participação especial veja que o intervalo de tempo de cerca de 4 anos ou um pouco mais até e chega-se a estimar que as deduções dessas participações especiais teriam sido superiores a 60 bilhões de reais então assim e mais adiante mais adiante há uma afirmação também que me deixou estar recido se eu entendi bem que as Auditorias de Dedutibilidade realizadas pela NP nos últimos 6 anos tiveram por objeto apenas o período anterior ao segundo semestre de 2014 desde então diz o texto das centenas de bilhões de reais deduzidos pela Petrobras nos seus campos que geram participações especiais nenhum valor foi alvo de uma Auditoria de Dedutibilidade se eu entendi bem o texto e a mensagem isso é secretário Guilherme um dado importantíssimo e estarrecedor porque é um longo intervalo de tempo sem que tenha havido Auditoria de Dedutibilidade com as consequências que nós estamos aqui apurando para as receitas do estado do Rio de Janeiro então assim eu queria mais adiante quando eu vou formular as perguntas no outro momento entender bem da NP se é isso mesmo e o que aconteceu nesse intervalo tão grande tem auditoria entender de parte da Secretaria de Fazenda não da gestão do secretário Guilherme mas da instituição Secretaria de Fazenda o que aconteceu por ter ficado tanto tempo sem pressionar sem fustigar a NP em função em função desse dado e diferentemente do meu colega aqui em saúde o deputado Alexandre Freitas meu espírito nessa CPI é o espírito que se pressupõe em qualquer CPI é o espírito investigativo eu não estou aqui para fazer conciliação se houver soluções conciliadoras em encaminhamento dos conciliadores tanto melhor mas o nosso propósito principal como comissão parlamentar de inquérito é inquirir é investigar e é com esse espírito que eu estou aqui tentando contribuir é só isso deputado Luiz Paulo obrigado deputado Valdeck queria informar a vossa excelência que a NP disse ainda há pouco que pós 2014 ela fez auditoria uma das requisições que farei depois da reunião de segunda feira são todas as auditorias realizadas também também nos últimos 10 anos principalmente pós 2014 isso já está na minha do meu rol de perguntas e seguramente de outros e mais uma vez o nome já é claro nós instalamos uma CPI comissão parlamentar de inquérito o que nós queremos um investigando tentar botar a fiscalização trabalhando a favor do estado do Rio de Janeiro numa densa profunda e capaz processo de auditoria e fiscalização que a NP cumpra as suas funções legais e que a Secretaria de Fazenda também cumpra aquilo que está escrito na lei 5.900 e sei lá o nome esqueci o nome 5.139 de 2007 consoante a decisão do Supremo Tribunal Federal é claro deputado Valdeque Carmeiro no âmbito da CPI nós vamos querer complementar essa lei naquilo que de respeito a parte que foi impugnada como colocou aqui o Fortunato será uma das propostas que não é a parte da fiscalização e é claro nesse sentido se pudermos fazer de comum acordo com o poder executivo melhor ainda quer ser do seu ponto de vista técnico seja do seu ponto de vista legal agora jamais entraremos em conciliação com aqueles que praticam apropriação indébita não há conciliação sobre isso para isso são tem que ser aplicado o que determina a legislação pertinente para esse tipo de matéria para que a gente não faça jogo indevido do uso das palavras deputado Márcio Pacheco eu só queria enquanto vossa excelência falava eu peguei um dado do trimestre do campo de Lula do ano de 2019 uma breve no trimestre deste com gastos de produção somado aos investimentos da 4.6 bilhões de dedução o P&D 215 milhões em 3 meses significa um gasto de 70 milhões de dedução de P&D mensal só em um campo nós estamos falando de 4 do deputado Rodeck 4.6 bilhões em dedução ou seja 1.5 bilhões por mês que eu não consegui ver até agora nenhuma linha de detalhamento sobre isso eu sou desde há 3 meses não estamos falando de 20 meses em 3 meses então só para corroborar com essa frase vossa excelência acabou de dizer não é possível que esteja que esteja correto deputado Márcio Pacheco no final da preleção do doutor Fortunato não sei se o senhor lembra que na reunião passada foi dito aqui pelos nossos representantes da NP especificamente para o doutor Rubens Serqueira que nós tínhamos na Assembleia feito a conta cotejando o bimestre ou trimestre de 21 com o último trimestre de 20 e que eu deveria cotejar o último trimestre de 20 com o último trimestre de 19 eu cumpro o dever de casa também fiz mudou um pouquinho em vez da perda ser de 800 milhões naquele trimestre foi de mais de 500 milhões então se comparar qualquer trimestre vai dar perda o Fortunato é claro um trimestre pode dar mais outro dá menos porque não há uniformidade das deduções mas tem uma coisa que claro a imprevisibilidade o desrespeito qualquer adjetivo qualificativo que é o ano 2016 a gente perdendo a crise fiscal absurda eu diria para você que estava aqui no parlamento talvez a fase mais aguda abateram tudo vejam lá o gráfico vejam lá o gráfico você vê o que 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 é a consideração o respeito que a união tem com o estado do Rio de Janeiro inclusive as concessionárias e a própria Petrobras doutor Guilherme eu queria só lhe dizer só uma última coisa eu vou passar a ver se ainda tem algum deputado para falar tem? não deputado eu só queria falar uma frase pois não deputado por esse tipo de questionamento levantado agora pelo deputado Márcio Pacheco com esse dado que o nosso papel aqui repito é um papel de inquirir e investigar em nome do interesse do estado do Rio de Janeiro esse é o nosso papel obrigado deputado 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 eu também já isso já estava com a mãozinha levantada desculpa deputado por favor só uma justificativa deputado acelha Jordão eu vou pedir licença para me ausentar dessa CPI por compromisso agradeço a todos parabéns a todos que participam desse painel aí e com certeza vai ser exitoso para o nosso estado muito obrigado eu que agradeço a sua presença deputado deputado acelha Jordão por favor eu vou acabar às 13 horas em ponto boa tarde presidente deputado Luiz Paulo vou ser breve deputados colegas que já me antecederam na fala secretário Guilherme Mercês sua equipe doutor Paulo Henrique primeiro deputado depois eu gostaria que vossa excelência também esclarecesse dentro do que se estabeleceu que nós concordamos na questão do encaminhamento das perguntas se nós vamos ter qual o prazo para estar encaminhando para a comissão fazer essa consolidação e encaminhar para a ANP não é ou e secretaria de fazenda possivelmente é porque para a gente poder formular dentro dessas exposições que nos foram apresentadas eu já vou responder deputada só um minutinho olha só eu estou aguardando a exposição de segunda-feira então vamos fazer depois da exposição de segunda-feira próxima que vai ser dia qual é a próxima segunda aí me ajuda aí próxima segunda dia 26 dia 26 então nós vamos encaminhar a ANP a fazenda da procuradoria geral a síntese das perguntas de todos os deputados eu tenho que receber antes nós vamos encaminhar na primeira segunda-feira de maio primeira segunda-feira de maio então eu tenho que receber as perguntas dos senhores deputados nessa reunião ler todas ver se faltou alguma etc eu tenho que receber isso até o dia 26 é segunda 26 27 28 até 28 de abril para dar tempo no dia 29 e 30 de eu fazer essa conciliação 28 de abril tá bom doutor deputado tá ótimo é porque na exposição tanto do procurador doutor Paulo Henrique quanto do auditor doutor Fortunato muitos questionamentos né surgiram em nossas mentes inclusive na deles não é em relação inclusive a atuação da própria ANP não é como órgão fiscalizador dessas concessionárias e uma das coisas que me chamou a atenção logo de início foi a questão não é da competência da ANP legislar sobre essa questão das deduções que vem sendo feitas na participação especial ao estado do Rio de Janeiro né aí as questões mesmo dessa provisão de gastos e dos gastos efetivamente realizados né me parece aí que também está havendo um bis in idem né na questão da dedução então eu acho que são muitos os questionamentos o trabalho tá só começando nós vamos avançar eu acho que ao final com toda certeza um trabalho proficiente da comissão né e dos nossos colaboradores como doutor Mauro Osório e doutora Magda Chambriá e nós vamos poder trazer novamente ao estado do Rio de Janeiro aquilo que vem sendo nos vem sendo tomado ao longo desses anos então era isso que eu gostaria de estar colocando inicialmente para não prolongar devido ao avançar da hora agradecendo aí pela palavra concedida Obrigado deputada eu queria conceder a palavra a doutora Karine do MPE por favor doutora Karine Boa tarde presidente boa tarde a todos primeiramente queria parabenizar a apresentação da equipe da CFAES né o procurador também Paulo Henrique foi muito esclarecedor é um assunto novo a gente está aprendendo muito aí com essas apresentações e eu queria fazer duas colocações rápidas né porque parece que temos problemas aqui de duas ordens né uma é a recuperação desses ativos né o secretário abriu reunião falando de nove bilhões que poderiam ser recuperados para o estado e que não houve assim ou pelo menos assim houve uma insuficiência de fiscalização nesse sentido e a outra questão é relacionada à insuficiência da própria da regulação né que está carecendo no momento de aperfeiçoamento e assim hoje as agências reguladoras elas têm instrumentos normativos mais modernos para lidar com as suas regulações com as suas com a legislação em si com a sua própria gestão e aí eu pergunto aqui também deixo aqui como uma possibilidade né uma pergunta e uma possibilidade de trabalhos futuros de haver aí uma análise do impacto regulatório dessa própria ANP né de 2014 já considerando todas essas deficiências já incorporando todas as perguntas que foram colocadas aqui pelo Paulo Henrique se a agência teria possibilidade de fazer um trabalho mais profundo em termos de aperfeiçoamento regulatório isso porque como vai haver um marco legal pelo estado também se houver uma divergência muito grande dessas regulações a gente sabe onde isso vai parar cada ação da fazenda vai para o judiciário vão ser anos e anos talvez não consiga ser muito efetivo a outra a outra consideração que eu queria fazer em relação a recuperação de ativos e não sei ao tom que a CPI pretende dar porque havendo aí parece haver uma lesão grave aos cofres do estado e também uma omissão de fiscalização isso a ANP ainda vai esclarecer como foi feito e tal mas se precisar haver qualquer iniciativa no sentido de apurar eventuais atos de improbidade administrativa que estão lá previstos no artigo 10 a omissão de fiscalização com dano ao erário isso fica na atribuição do Ministério Público Federal então já coloco aqui para o deputado se haverá também necessidade ou interesse de convidar o Ministério Público Federal ou encaminhar para a instituição o material que essa CPI está produzindo doutora Karina desculpe doutora Karine isso quando a CPI fecha seus trabalhos e tipifica qualquer crime do código penal ou qualquer improbidade ou o que eu estou intitulando de apropriação indébita porque está envolvida a União a gente sempre encaminha para os dois Ministérios Públicos o Federal e o Estadual cada um na sua área de competência e também uma das coisas que eu estou já finalizando e vai ser submetido ao nosso procurador doutor Rodrigo Lopes e também a quem assim o desejar antes de encaminhar é o ofício para a Procuradoria Geral ao Procurador Geral da República porque nós queremos saber todos os acordos de leniência os seus objetos que tipo de acordo foi o valor para saber certamente naqueles mais de 5 bilhões divulgado pelo próprio MPF de acordo de leniência com a Petrobras o que diz respeito a questões que estão incidindo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro então também vamos entrar fundo nessa linha que também já foi aqui exposto pelo doutor Fortunato eu queria solicitar a nossa assessoria que também encaminhasse os dados as preleções de hoje tanto da Fazenda quanto do doutor Paulo Henrique da PG18 para Ompetro e para assessoria fiscal o doutor Mauro Osório e para doutora Magna Chambriá e hoje eu não vou a não ser que seja alguma coisa relevante eu não vou mais antes quero submeter ao plenário da CPI isto é aos senhores deputados se daqui para frente eu posso autorizar também a participar dessas reuniões do sindicato dos auditores fiscais já tem meu voto favorável deputado Márcio Pacheco concorda favorável presidente deputado então daqui então daqui para frente o auditor Alexandre Mello o senhor não vai ter mais o senhor já está convidado a participar de todas as reuniões e aí também o senhor terá direito a parte de bom mas antes de antes de concluir exatamente às 13 horas eu foi boa eu achei excelente a exposição da PG18 como também da própria fazenda achei profundamente esclarecedora esclarecedora esse material todo também será analisado pelo nosso procurador Rodrigo Ropes que está aqui presente não estou pedindo para encaminhar para ele porque tudo já é encaminhado para ele automaticamente para que ele possa também ver todos os aspectos jurídicos legais e infras legais dessas questões todas que nós estamos levantando é e foi hoje eu fiquei um pouco com a alma lavada o que eu venho aqui dizendo há muito tempo que eu não consigo entender que a gente dá um benefício fiscal no repeto de 3 pontos de 3 pontos percentuais 3 pontos percentuais se eles abatem 40 nosso incentivo fiscal o Fortunato passa a ser de 1.8 mas a gente não deu 3 vai cair para 1.8 como é que abate isso das PRs a mesma coisa para fazer espaço da exposição do Fortunato quando a gente deu aquela alíquota para o ICM diesel de 4 pontos percentuais posteriormente nós adicionamos mais 2 pontos percentuais do Fundo Estadual de Combate à Pobreza a Petrobras só faltou ter uma síncope em recente reunião eu falei do Guilherme Nesseis porque o Guilherme Nesseis estava presente na reunião presidente da Petrobras horrorizado mas se eles abatem 40 disso esses esses 4 passaram a ser 1.6 então abatem integralmente pois abatem integralmente então eu não consigo entender como é que essas concessionárias nos tratam de uma forma aviltante se apropriando daquilo que não lhe pertence deputado Valdeck se apropriando daquilo que não lhe pertence na próxima reunião não para falar mas já como para assistir deputado Valdeck eu vou convidar também o sindicato que vossa excelência sugeriu para assistir a próxima reunião e também convidar a ONIP que é uma instituição pertencente a FIRJAN a sua questão de ordem já está devidamente acatada volto a agradecer a presença massiva dos senhores deputados a presença do Ministério Público através da doutora Karine já vou mandar fazer o ofício para a próxima reunião doutora Karine agradecer a presença do secretário de fazenda e toda a sua equipe do doutor Paulo Henrique do subsecretário que nós tivemos em outra reunião juntas foi na sexta-feira sobre matriz insumo e produto queria agradecer o doutor Paulo Henrique o Leonardo Menezes e o nosso Jefferson dizia o Alexandre Menezes e o Jefferson se quiserem também nesse hall todo de perguntas eu estou partindo o pressuposto do TCE para recebendo todo o material se não está assessoria por favor é só entregar também quiser adicionar mais perguntas etc depois dessa reunião de segunda seria muito positivo pela prática que os senhores têm de fazer auditoria o que os senhores mais fazem é auditoria agradecer a presença do Petro do Luiz Antônio da da Emerge do Mauro Osório pela NP agradecer a presença dos nossos Tiago Neves de Campos e Rubens Serqueira Freitas representando a NP do Alex Rabelo do Alexandre Melo do Diogo do Diogo Manhãs enfim de todas e todos e dou por encerrada a nossa audiência pública do dia de hoje tenham todas e todos uma boa tarde muito obrigado parabéns deputado boa tarde presidente